Olá, sejam bem-vindos a mais um Jornada do Herói Podcast, esse podcast que não cansa de nos surpreender a cada episódio, a cada gravação, uma surpresa positiva, um conteúdo de extrema relevância, convidados de altíssimo padrão, de altíssimo nível e eu tô cada vez mais feliz de realizar esse projeto junto com o Ronaldão, né Ronaldo? Sejam bem-vindos, muito obrigado pela audiência de vocês sempre e hoje mais um convidado de alto padrão, como eu disse, um cara que sofreu grandes transformações na sua vida ao longo da sua jornada até aqui e a gente vai explorar bastante esses conteúdos da vida dele. Hoje nós vamos conversar com o Evandro Xerati, seja muito bem-vindo Evandro. Jornal, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui com você hoje, bater esse papo e espero que seja bem produtivo aí para todos. Muito bacana e você já aproveitando, se você acompanha o nosso canal, tá assistindo a gente agora, por favor deixa o like, comente, compartilhe, se inscreva no canal que é muito importante o engajamento de vocês para que a gente continue sobrevivendo na internet, nessa terra tão vasta que é a internet. Quem que é o Evandro aprendizado em tudo isso e vamos compartilhar muitas coisas aqui, muitos assuntos que eu aprendi a vida, na vida toda aqui com você. Isso é muito bacana porque até pouco tempo, né, ou pelo menos o mainstream, né, a maioria das pessoas, o senso comum, tinha uma ideia de que a gente não era capaz de mudar, a gente nascia de um jeito e morria da mesma forma, né, a gente, a nossa vida era já pré-definida, pré-destinada e etc. E com o passar do tempo, muitas pessoas foram se tornando públicas, né, a gente percebeu que é possível mudar muitas vezes, é possível se viver várias vidas dentro de uma, como você disse. E é muito bacana isso porque isso abre um leque muito grande para a gente explorar, né, quais são os elementos que muitas vezes nos levam a atribuir mudanças nas nossas vidas. Esse é o meu canal, principalmente no Instagram, né, na internet, fala muito sobre mudanças, né, então a gente explora muito essa capacidade de mudar, desde aspectos neurocientíficos, né, neuroplasticidade, mudança de hábitos, mudança de comportamentos, né, de pensamentos, de paradigmas e etc. E esse canal é um, um, uma das chaves para isso, para mudança de paradigmas. Então é muito bacana a gente explorar isso e você trazendo isso à tona, através da sua história, se torna um exemplo, um exemplo prático, né, de, de, de muitas mudanças. É, é muito bom que a gente fale sobre isso. Você recentemente bateu, o seu canal bateu a, o, a grande marca de mais de um milhão de views, cara. Sim, sim. Como que é isso, o Irmã? Bom, o meu canal, é, ele começou, eu criei, na verdade, um segundo canal, né, o YouTube eu comecei em 2005, né, onde tive um canal de opinião, é, onde, naquela época, né, a gente, é, prestava um, hoje eu considero um desserviço à sociedade, né, que era basicamente criticar e xingar as pessoas na internet, que era um, uma configuração do que era o conteúdo na internet naquela época, né, então a gente, né, vários, vários criadores de conteúdo hoje, gigantescos que tem por aí, começaram assim, como Felipe Neto, como Cauê Moura, né, e eu também tinha a minha fatia, então eu tive um canal que até 2010, mais ou menos, 2011, ele teve online e eu perdi ele por justamente expor opiniões de uma forma muito agressiva e muito polêmica, né, que chegou a bater um milhão de inscritos na época, que era uma coisa muito grande naquela época, né, pro começo do YouTube, né, e não consegui até hoje, nunca consegui, retomar, né, conseguir de volta esse canal, porque naquela época eu não tinha os mecanismos de monetização e, então, é, eu não consegui fazer, como que eu posso dizer assim, é, todos os procedimentos pra ser um parceiro do canal, do YouTube, né, pra conseguir depois reaver esse canal, então, já tentei várias vezes e nunca consegui pegar esse canal de volta. Recuperar. Recuperar. É, quando você fala dessa época, né, que a internet a gente até brincou, era só aquela, o plano de fundo do XP, né, só era mato, é, quando você decidiu fazer, fazer esse canal e gravar esse tipo de conteúdo, você se baseou nesses, nesses youtubers que tinham na época? É, sinceramente, eu fui uma pessoa sempre de muita opinião forte e muito sem filtro, naquela época ainda muito mais, né, então eu sempre tive aquele pensamento de perco o amigo, mas não perca a piada, então, é, eu nunca tive muito filtro com os amigos, nunca tive muito filtro com as coisas, então eu me identifiquei muito com esse tipo de conteúdo, então eu sempre senti a necessidade de expor a minha opinião sobre os assuntos que eu achava que era interessante expor, e isso sempre foi a minha vida toda, até recentemente, que até a minha atual esposa que me deu uma segurada nisso daí, porque me prejudicou muito na vida, me prejudicou muito com pessoas, com parte social, com relacionamentos, né, até profissionais mesmo, porque eu sempre tive uma opinião muito forte e sempre gostei muito do debate, é uma coisa que até tem muita gente que não consegue muito conversar comigo, porque se você não conseguir me quebrar no debate, eu continuo com a minha opinião, mesmo que às vezes eu podia dar uma recuada e ficar mais tranquilo e só conviver e ficar tranquilo, às vezes dependendo do assunto, eu até insisto um pouco mais do que eu não deveria insistir, né, e então naquela época eu criei esse conteúdo porque eu sentia muito, eu sempre senti uma angústia muito grande de, e sempre contra o sistema, contra as coisas, quantas coisas estavam acontecendo, sempre underground, é, sempre, eu sempre fui um anarquista, é, de opinião, né, subversivo, sabe, então até hoje eu sou meio que assim, né, com muita coisa, eu não gosto muito de, sempre quando tem uma onda acontecendo, né, eu sempre desconfio das coisas. Sempre gosto de observar ela. Eu sou, eu sou, eu sou, né, uma coisa que eu me considero, eu sou extremamente observador. E, e pra você ser underground, você precisa ser observador, né, você não pode estar no meio da manada, vamos dizer assim, né, do, do movimento popular de, de uma vez, assim, porque você, quando você tá no meio do, do furacão, você meio que é conduzido por ele, né, né, pra você ter esse tipo de, de, de visão, você precisa dar um passinho pra trás sempre, se afastar e raciocinar. E, e, e é, é interessante porque a gente tá falando dos primórdios da internet, né, do YouTube, principalmente, não da internet, mas do YouTube. YouTube, na época que, em que você disse ter o canal, a, a nossa atenção pra mídia, de onde a gente extraía as informações, era praticamente toda voltada pra televisão e pro rádio, né. Aí vem o YouTube dar essa, esse espaço pra que pessoas que não têm acesso à TV ou que têm opiniões que não são aquelas empacotadas na TV tenham, tenham voz e vez, vamos dizer assim. Então, é como se fosse, a internet era como se fosse, e ainda é, mas como se fosse a válvula de escape do mainstream, né. Sim. Então, por isso que eu acho que se, se acumularam tantas pessoas com, com opiniões, né, dessa forma e fazendo esse, esse tipo de, de conteúdo. Tem um, um canal que eu, que eu gosto de, de acompanhar, que é o Paranormal Experience, que é um... Zé Graça. É, o Zé Graça. Zé Graça. Ele ia chegar no Zé Graça. Zé Graça e o Ale. E o Zé Graça, ele tem essa dor interna muito grande de que ele era, né, um YouTuber de bastante... Ele foi, durante muito tempo, o maior YouTuber do Brasil, né. E ele perdeu também o canal, igual a você. Então, ele fala... Três canais. Ele fala sempre sobre isso, porque ele falou, eu era, eu tinha mais de um milhão de seguidores, eu era o top da, na internet, acho que foi de strike também que ele perdeu. Foi strike também. Quando que, quando que começou a... Como que, que, que deu esse strike? Quando o YouTube começou a implantar políticas de... Quando virou dinheiro, virou business, né. Então, entrou o patrocínio, entrou... Aí os patrocinadores não queriam esse tipo de conteúdo. Entrou o patrocínio, entrou o que a sociedade impõe, né. Entendi. Porque, assim, a internet, ela é muito democrática. Aí a gente vai ter que começar lá atrás, né, pra eu conseguir fazer o argumento completo aqui do que eu quero passar. Como você disse, sempre, sempre na nossa sociedade, o que moldou foi o mainstream, né. Que eram as rádios e a televisão. E a internet é um negócio democrático, porque você nunca precisou de muito dinheiro pra você conseguir criar um conteúdo. Bastava a sua, a sua imaginação, a sua vontade e a liberdade criativa que você tinha, entendeu? Então, quando a internet apareceu no Brasil, eu já, assim, a minha história com a parte de, 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 de entretenimento, de, de, até tecnologia, começou muito antes, né. Porque eu, eu sempre fui um, 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 um gamer, né. Porque devido a minha criação, como eu fui, eu vim de uma família muito humilde, muito humilde mesmo, que morava no fundo da casa da minha avó, numa casinha de, de dois, dois cômodos, né, que era uma cozinha e um quarto. Onde no quarto dormiam meus pais, minha irmã e eu. Os quatro juntos, né. É, a gente dormia os quatro juntos, né, e era bem pequeno e não tinha nem piso de concreto, era terra batida mesmo, né. A eternite que a gente falava, né. É, não tinha banheira, a gente tinha que usar a banheira da minha avó, porque na casa do fundo não tinha banheiro. Ah, dentro da casa dela. É, tinha que ir na casa dela. Então, assim, durante a noite a gente usava o que dava pra usar lá, né, pra fazer as necessidades. Então, assim, eu fui criado numa, 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 uma família muito simples até os 17 anos. Então, assim, eu não... Seu pai e sua mãe trabalhavam com você? Meu pai, meu pai trabalhava como consultor civil, né, e minha mãe era costureira, em casa, né. O famoso pedreiro, né. Pedreiro, isso. E no final de semana, eles iam no, no, no buracão aqui da cidade, né, pra fazer, pegar reciclagem pra vender, pra fazer dinheiro extra também. Então, eu ia com eles, eu participava de tudo isso, né. E devido a minha construção familiar, é, de eu ter nascido prematuro, minha mãe ter tido eclamps, eu quase morri quando era criança, né. Quando eu nasci, eu fiquei três meses no hospital com, com acesso na cabeça, né, porque eu não pegava a ver que eu era muito pequenininho. Então, assim, eu já, pra, pra viver, pra sobreviver assim que eu nasci, já foi, já foi difícil pra mim, né. Eu já tive bastante dificuldade, já tive problemas no intestino, por causa da, de todos os problemas de gravidez que a minha mãe teve, né. E com isso, ela criou uma extrema proteção comigo, assim. Uma bolha. É. Ela tinha muito medo de qualquer coisa comigo. Pode ser qualquer coisa. Então, ela me pegou, a minha irmã é mais velha, né, cinco anos mais velha, ela me pegou e colocou naquele mundinho só eu e ela. Então, eu tenho... Aquele de blindar, de proteger. Eu tenho até um afastamento, eu tive até, né, durante muitos anos, um afastamento emocional da minha irmã e do meu pai. Porque era muito colado na minha mãe. E nada podia acontecer comigo, era tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Então, assim, eu, eu, eu sempre fui muito sozinho por isso, né. Então, demorou pra mim ir pra rua, brincar, demorou pra mim fazer todas as coisas. Então, mais ou menos, quando eu tinha ali uns sete anos de idade, quando eu comecei a ir pra escola, né, por aí, foi que eu tive o contato, o meu primeiro contato com o videogame, que era aqueles arcades que tinha nos bares, né. Sei. Inclusive, até eu lembro do primeiro jogo que foi Mortal Kombat 2. Eu pegava... Quatro botões e o joystick ali. A gente comprava ficha, eu pegava o dinheiro da merenda e comprava ficha pra jogar. E ali foi onde eu encontrei a minha, o meu mundo. Eu entrei dentro, basicamente, mentalmente, eu entrei dentro daquela máquina, daquela programação, me apaixonei por aquilo. E desde então, eu sempre me interessei por coisas tecnológicas. Aí foi a minha vida, foi desenvolvida, a minha criatividade foi desenvolvida dentro dos videogames. Aí que você se descobriu nerd, você se classifica como nerd? Sim, me classifico. E aí foi onde eu descobri os personagens, aí onde eu assistia bastante, a gente assistia muito a televisão naquela época e naquela época tinha muita coisa boa pra assistir na televisão, né. Não era que nem hoje em dia que é mais complicado. Então, assim, eu comecei a ter acesso aos quadrinhos no lixão onde o meu pai pegava as reciclagens, tinha os quadrinhos no lixo e aí é onde eu comecei. Tanto que eu amo a Marvel até hoje, porque o meu primeiro quadrinho foi do Homem de Ferro. Você achava ali? Eu achava no lixo e lia. E lia, cara. Que incrível isso, hein. E aí foi, a gente começou, assim, a criar o meu mundo ali, o meu mundo fantasioso. Então, uma coisa que a gente já até conversou, né, várias vezes, o meu mundo sempre foi dentro da minha cabeça. Por isso que eu aprendi a ser muito observador. Porque tudo acontecia dentro da minha cabeça. Eu não acontecia dentro do resto, do externo. Eu sempre tava no meu canto e tudo acontecendo dentro da minha cabeça. E ao mesmo tempo observando o mundo acontecer ao meu redor. E me questionando. Eu sempre fui muito questionador, né? E é legal você falar isso, porque todos os mundos acontecem dentro da cabeça de todo mundo, né? Hoje a gente sabe que a gente tem a nossa relação com o externo, que não é tão externo assim, mas a gente chama de externo. E traz pro nosso mundo subjetivo, pra nossas representações, pros arquétipos mais atuantes no nosso inconsciente. Eu falo muito de arquétipos, pros nossos filtros internos. E é muito bacana você falar isso, porque todo mundo tem esse mundo interno. Uns mais, que conseguem se socializar mais, a gente chama de mainstream. Então, forma uma reunião de mundos externos que tenham as mesmas opiniões, pensamentos incomuns, ou outros que se deixam ser conduzidos pelo mundo interno de outras pessoas, né? E outras pessoas que são mais introvertidos, introspectivos, que se agarram mais nesse mundo interno. Até pela sua própria história de vida, né? Você aprendeu a construir esse mundo interno. E eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente de alguns acontecimentos na sua infância que envolvem esse mundo aí. E daí você tem acesso ao videogame e tal. Você lembra qual que foi a sensação, os sentimentos que você teve quando você viu aquilo? Você queria fazer parte? Você queria... Você já tinha um olhar mais de... Ah, eu quero talvez criar algum conteúdo dentro desse universo. Ou você queria estar naquele universo ali? Eu lembro que eu joguei Mortal Kombat, acho que foi a minha primeira fita. E eu nunca me identifiquei muito pela agressividade que eu achava do jogo, né? Então, ali você tinha a cabeça sendo arrancada, né? O Scorpion lá. Eu nunca fui o meu universo, assim, mas assim, eu jogava, né? Eu também vivi uma vida muito sozinho, assim, em casa, né? Então, eu tive videogame, mas jogava sozinho. Eu jogava futebol sozinho, enfim. E a gente tem essa correlação, assim, de vida. E você lembra qual foi o sentimento que você teve? Olha, o primeiro sentimento que a gente tem quando a gente joga um jogo de luta é quando a gente ganha do adversário. A gente fica muito feliz. Porque, assim, a configuração de vida que eu te falei que eu tinha era muita derrota, assim, né? Era muito sofrimento, era muita dificuldade, muita falta, né? Então, quando você vencia por qualquer coisa que você até seja num joguinho, era uma coisa que te dava um sentimento que a gente não tinha na vida, né? Então, eu tinha no jogo, eu tinha o sentimento de recompensa de uma coisa que eu tava fazendo ali, de um esforço que eu tava... Porque perdia várias vezes até aprender a jogar e decorava tudo do personagem. E aí, lendo os quadrinhos também, os quadrinhos sempre teve esse negócio do bem e do mal, do herói passar por extrema dificuldade, quase morrer e no final vencer. Então, a gente pega esse sentimento pra gente e fala, não, isso eu vou sair e isso é um sentimento que eu tenho até hoje, entendeu? Até hoje, a minha esposa, ela pergunta por que eu sou tão otimista com as coisas e sou tão sonhador. Sim. Porque foi assim a minha vida toda. Porque se eu fosse olhar pra realidade, hoje olhando pra trás, né? Eu teria desistido lá muito tempo já, né? Se adequado e aceitado. Eu tenho aceitado que isso seria a minha realidade pro resto da vida, que nem é o que a gente tava conversando, de viver várias vidas em uma só. É porque eu sempre vivi várias vezes no meu só, porque eu nunca me aceitei que uma vida só seria o suficiente pra mim. Eu teria que viver várias até eu encontrar que eu fosse mais feliz, né? A busca foi sempre pela felicidade? Sempre pelo reconhecimento, felicidade, por tudo, né? Assim, por ser, na verdade, ser visto, porque eu nunca fui... Enxergado. É, enxergado, né? Eu nunca fui enxergado por ninguém até eu conseguir impor isso às pessoas, entendeu? Até você conseguir conquistar o seu espaço. Sim, sim. De lá na frente, depois que você passa a adolescência, você entende como que você consegue ser enxergado, né? Você se sentia excluído pela sociedade quando eu era criança? Muito, bastante, principalmente pela questão financeira e pela falta de, entre aspas, estrutura e educação que eu deveria ter tido em casa, porque a minha família nunca teve, minha família sempre foi muito simples. Ela só reproduziu em você o que eles receberam. Sim, sim, sim. Você, quando você disse que era bastante observador, ia pro lixão, pro... A gente chamava de lixão, né? Pros aterros e etc, né? Com o seu pai. Fazia coleta e tal. E você... O que você observava do mundo? O que você conseguia extrair observando o mundo da borda, né? Olha, naquela época... Da margem, vamos dizer assim. Naquela época, sim, eu já, desde pequeno... Inclusive, eu sempre fui muito no psicólogo desde pequeno por justamente expor aos professores, quando eu comecei a estudar, algumas visões de vida que não eram normal pra uma criança da minha idade, né? Então, assim, eu sempre entendi, desde pequeno, por viver... Aqui é uma das coisas que eu não contei, que eu tenho que contextualizar aqui. Eu fui... A minha forma de vida familiar foi essa. E eu sempre vivi com meus avós. Então, eu sempre vi muito essa questão da minha mãe cuidar dos meus avós doentes. Então, eu sempre convivi muito com a vida e com a morte. Perto sempre, né? Avós morrendo, avós doentes e aquelas dificuldades todas, né? Porque é uma família italiana, né? A família italiana sempre mora junto, né? Amoroso é o extremo, né? É tipo de proximidade mesmo, né? Tá todo mundo junto, várias idades, várias gerações, tudo vivendo no mesmo lugar, com várias dificuldades diferentes, né? E às vezes tinha aquelas perguntas psicológicas, assim, em visita de psicólogo na escola, alguma coisa. Mas aí, eu sempre, com 10 anos de idade, que eu me lembro, né? Ou foi antes do meu, vou me lembrar agora certinho. Eu fui numa psicóloga porque eu falei pra professora que perguntaram pra mim o que eu achava dos meus pais. Eu falei, ah, meus pais, eles existem, mas eles não vão existir pra sempre. Logo, eles morrem e eu tenho que viver a minha vida. Então, não era uma coisa, assim, que uma criança de 10 anos pensa normalmente, entendeu? Então, assim... E você falava isso com liberdade? Eu falava com naturalidade. Eu sempre, eu sempre, assim, no futuro eu comecei a perceber que eu sempre tive uma noção do tempo. Do tempo de tudo, do tempo do mundo, do tempo da galáxia, sem saber que isso existia. Quando você fala noção de tempo, você já conseguia conceber que as coisas começam e terminam? E terminam, tudo. Tudo tem um ciclo. Eu sempre enxerguei dessa forma. Sempre enxerguei dessa forma. Tudo tem um ciclo. Tudo começa, tudo acaba. Porque eu sempre fui, desde criança, apaixonado pelo passado. Que é uma coisa que a gente vai comentar também sobre o passado da minha família, em geral. Eu sempre fui aquele menino de ficar nas rodas de conversa, escutando as histórias do passado. Eu sempre gostei do passado. E aí, quando eu comecei a estudar, a história era a matéria que eu mais amava. Mais gostava. Eu sempre quis saber... Professor de história. Eu sempre quis saber o porquê que as coisas chegaram como estão hoje em dia. Entendeu? A linha temporal. Para mim, as respostas de tudo sempre tiveram no passado. E ainda estão. E eu gosto muito de olhar para o passado. Entendi. E não sabia isso. Hoje eu sei disso, mas isso eu não sabia naquela época. Então, assim, eu sempre fui, desde pequeno, construindo essa narrativa de vida que eu tive e tenho até hoje, né? E você olhava para o passado com uma nostalgia ou olha com uma nostalgia, uma dor, um pesar, uma tristeza? Ou você olha com bons olhos, assim? Sobre as minhas escolhas? As suas escolhas ou a vida da humanidade em geral? As minhas escolhas é 50% eu tenho pesar e 50% é normal. É normal. A gente precisa respeitar o processo de maturidade da gente e que a gente vai errar e vai acertar e vai... Mas eu falo assim, quando você ouve ou estuda a história do passado, como isso se repercute dentro de você? O passado do mundo? O passado do mundo é com pesar ou com uma nostalgia, uma dor que você sente mais ou menos? Eu sinto que... Eu não consigo explicar, mas eu sinto que eu estive lá em muitas fases desse passado e não consegui mostrar para as pessoas da forma que eu enxergo. Realizar o que você precisava. Como eu gostaria que as coisas fossem hoje em dia. Legal. E a gente consegue explorar um evento lógico que te coloca... E olhando para o passado hoje, eu acho que a gente está voltando a um passado muito ruim que a gente teve. Tenebroso. Cometendo os mesmos erros, na verdade. Obscuro. É, cometendo os mesmos erros. Sim. Eu não consigo entender como as pessoas não conseguem gostar de história. Porque se a gente olhasse para a história, a gente não cometia os mesmos erros. Exato. E a gente, direto, passa 100, 200, 300 anos, a gente está cometendo os mesmos erros. E cometendo os mesmos erros. E a gente não para. É um ciclo. Sabe? E daí vem também esse conceito de olhar para que as coisas tenham começo. Enfim, a gente é muito apegado, pelo menos a maioria das pessoas, a não olhar para o final, por exemplo. Não olhar para a morte. Porque quando a gente fala morte, a gente está falando de um ciclo de vida de um ser humano. Quando a gente fala morte. Sim. Mas a morte está presente em todos os ciclos da vida. Por quê? A morte... E daí vem a ideia de morte. Porque se você entende a morte como o fim de tudo, um final, the end, acabou. Você enxerga ela com medo. Você fala, eu não quero ir para isso. Se você entende a morte como o fim de um ciclo e o renascimento de outro ciclo, aí você já começa a olhar de forma diferente para ela. Você entende que é o fim dar de um ciclo, mas o início de outra coisa. Quando criança, e você diz que, ah, entendo que meus pais vão morrer. Você percebia que isso era uma aceitação para não sentir a dor da perda, da separação? Ou você entendia que isso era o fim de uma coisa, início de outra? Como que você enxergava a morte? Se você puxar na sua linha temporal? Olha, hoje que eu vivo, né, depois da morte do meu pai, que a minha mãe ainda está viva, né? Meu pai morreu em 2017. Hoje, eu não sinto dor pela morte até hoje. Eu não consigo sentir. Eu não consigo chorar pela morte. Eu chorei no velório do meu pai, mas não foi por ele ter morrido, mas sim pelo que eu deixei de viver com ele. Uma espécie de remorso? É, por escolhas que eu me arrependi de ter feito, né? De ter brigado com ele, ficado praticamente 10 anos sem falar com ele. Então, assim, eu chorei pelo tempo perdido. Porque se tem uma coisa que eu comentei aqui que eu respeito muito é o tempo. Entendi. O tempo é seu inimigo ou seu amigo? Eu acho que ele é uma dádiva e, ao mesmo tempo, é uma maldição para a gente. É. As faces da... Duas faces da mesma moeda? Aí, eu vou chegar na parte de entender o que é a vida, né? Que, para mim, é... Como que eu posso dizer? Para mim, o tempo, ele já existe no começo e no fim. O tempo do universo. Depois, aí, quando a gente... Ingressar nos... Eu ia chegar nesse ponto de falar que aí, depois que eu comecei a estudar a parte de universo, a parte da física, da astrologia e tudo mais, aí eu comecei a entender que o universo expandido é o tempo. E aí, eu só estou num pedacinho desse tempo. Esse tempo todo já existe. Exatamente. Eu já nasci e já morri pelo universo. E eu estou conscientemente passando por esse tempo de vida que é agora. Legal. É isso. Eu não sei ainda, não tenho uma resposta exata se eu vou continuar vivendo, de que forma que eu vou continuar vivendo depois que eu passar esse tempo. Mas eu deveria respeitar mais esse tempo que eu estou passando aqui. Justamente porque eu tenho consciência dele. Não sei se depois terei. Muito bom. Não sei se depois eu vou voltar e terei... Porque provavelmente se eu já voltei, eu não tenho consciência do outro tempo que eu passei aqui. Muito bom. Se é que existe, né? A reencarnação que a gente... A gente pode explorar isso aí bastante, cara. Então, assim... A nossa conversa de hoje. A minha dor quando meu pai morreu foi que eu perdi um tempo consciente com meu pai. Então, essa é a minha visão. Eu perdi um tempo consciente com meu pai por briga, entendeu? Questões afetivas. Isso. Por pensar de uma forma pequena como eu pensei naquela época. Não deveria ter pensado assim. Mas eu respeito a minha evolução como pessoa. Entendi. Você sente saudade do seu pai, obviamente. Sim. Muita. Bastante. Então, quando você disse que não chorou ou chorou por ele, mas não chora pela morte, você sente a tristeza da saudade de não poder ter esse contato direto com ele mais? Mas não sente a dor do findar de nunca mais se encontrar com ele ou dele não existir mais? Como que você vê isso? Eu tenho certeza que ele existe. Só não sei como. Mas você já teve alguma experiência? Já? Antes dele morrer eu já sabia. Que ele iria continuar existindo? Sim, sim, sim. Então, isso te dá um... Aí a gente vai começar a chegar na parte da minha família que é a parte espiritual da história, né? Antes da gente ingressar nesse universo que é infinito e eu adoro. Vamos lá. Só pra gente entender. Então, você atribui a sua percepção ou a sua certeza de que ele já existia e que ele vai continuar existindo o não medo da morte. Por que eu tô falando isso? A gente deve explorar muito isso. Porque esse é um dos temas mais tabus, mais primordiais da humanidade. A morte. Sim. Tanto que existem livros e quando a gente fala morte já se arrepia. Porque você fala, nossa, é o fim, né? É horrível você lidar com a morte porque é o fim. É um silêncio extremo. Eu já lidei com a morte várias vezes, né? Então, tem o livro Sobre a Morte e o Morrer, da Elizabeth Kleber-Ross, que ela fala que ela cria ali as cinco fases do luto, né? Como a gente lida. Que fala justamente como a gente lida com a morte. Tanto a pessoa que está prestes a morrer, quanto os familiares que estão tendo contato com a morte. Então, nós temos as cinco fases do luto que podem ser atribuídas a todas as mortes da nossa vida. Seja a morte de alguém, seja a morte de um projeto, seja a morte de um trabalho que você finda. Tudo que vem do fim. Né? Nas escrituras mais antigas da humanidade, a morte é o grande tabu. Quando você perde o medo da morte, você começa a viver. Olha que coisa interessante, cara. Quando você perde o medo da morte, você começa a viver. Por quê? Isso que você falou do agora, de estar consciente nos momentos, é justamente o que a gente vem falando há muito tempo e que os mestres, os gurus, eles vêm falando. O poder do agora. Saia do passado e saia do futuro. Saia do passado e saia do futuro. O futuro é bom pra gente planejar pra onde a gente quer ir. O passado é ótimo pra gente ver as coisas que podem dar certo, que podem não dar certo. Mas você só vai viver se você estiver no presente. Você concorda que você não planeja nada? Sim. O seu futuro vai acontecer por causa do que você está fazendo no presente? Exato. É isso. O poder do agora está aí. O futuro é a consequência do seu presente. O futuro é a consequência do seu presente. Beleza, eu planejo que daqui cinco anos eu vou ser um piloto de Fórmula 1. Mas se você não começar... Você vai fazer o quê? Isso, perfeito. É o seu presente. Eu ia chegar aí. Por quê? Porque na linha temporal da nossa mente mesmo, o nosso futuro é construído pelo nosso passado, se você não estiver no presente. Porque você olha pro passado e fala, eu acho que o meu futuro vai ser melhor. Só que você não faz nada diferente. Você fica naquele ciclo mental, que é o que a gente fala de historinhas mentais e ciclos. E as coisas continuam se repetindo. Você fala, nossa, o meu destino, eu sou predestinado a fracassar. Eu sou predestinado a sofrer. Só que você está preso a uma condição do passado. Você não está fazendo coisas no presente. Você não está se colocando no presente. Você não está trazendo o controle, o poder pra sua mão. Pra suas mãos. Sim. Né? Então é nesse ponto que a gente chega do poder do agora. E é muito interessante você ter chegado a essa conclusão e como bom observador, porque eu também, por viver sozinho, eu me tornei um bom observador da realidade, né? Pelo menos assim, um bom que eu digo é assim, eu passei muito tempo observando e passo, né? Observando muito. E é muito legal você falar sobre isso, porque é justamente, tem o livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. A gente trabalha muito a meditação pra trazer a mente pro presente. A gente trabalha muito mindfulness pra justamente estar no presente conscientemente e em movimento. O Osho fala muito sobre isso. O Osho que é um grande, foi um grande guru que trouxe essa questão da meditação dinâmica. Ele fala, esteja no presente. Passado e futuro não existem. É uma linha temporal na sua mente. Existem, mas assim, você está condicionado ao passado se você não assumir o controle e estiver no presente. Olha que coisa interessante. Essa questão do que a gente faz, né? Até é uma coisa que a minha esposa até briga muito comigo sobre isso. Eu acho que você tem que respeitar muito o seu agora. Você é curdo. Você está... Agora eu estou consciente. Certo? E... Então eu preciso aproveitar o máximo de tempo que eu estou consciente. Porque eu não sei se eu estarei consciente, até quando eu estarei consciente disso, dessa vida que eu levo. Então assim, é... Uma questão de... Aí vai uma questão de parte religiosa. Eu considero que a única dádiva que Deus me deu foi a vida. E o que eu estou fazendo com ela? Exato. Muito bom, cara. Eu tenho esse tempo aqui. Eu sei que o meu tempo vai acabar. É a única certeza que a gente tem. Mas é aqui que acontece. A gente se vicia muito nas coisas. A gente vicia em comida. A gente vicia em bebida. A gente vicia em adrenalina. A gente vicia em sexo. A gente vicia em relação social. Relação social ao extremo é um vício. Você procurar nas pessoas a auto-afirmação do que você é. Por isso que eu dou muito valor ao silêncio. E a solidão. Porque o silêncio e a solidão é o encontro com você mesmo. Eu não preciso encontrar pessoas. Eu preciso encontrar a mim. E é o que realmente me importa. Entendeu? E as pessoas não fazem muito isso. Aí você se transborda de emoções sociais. E aí você consegue sair disso. Dessa vida, sabe? Sempre estar procurando ser um destaque social. Você fica viciado nisso. Isso é um vício. Isso não é uma vida normal. Entendeu? Isso não é uma vida normal. Você tem que sempre estar nos melhores restaurantes. Você sempre tem que estar usando as melhores roupas. Você sempre tem que estar postando a sua vida 24 horas por dia do que você está fazendo. É importante hoje como trabalho? É importante. Mas o que aparece na rede social hoje, na minha rede social, por exemplo, é tipo 1% do que acontece na minha vida. E é isso que a pessoa não entende. Às vezes a vida dela se torna 1% e os outros 99% é ela jogando o tempo dela fora. Ela está jogando o tempo dela fora. Ela está jogando a vida dela fora. E esse lance de eu não ligar muito para a morte é isso. Porque eu conheço várias pessoas da minha família, do meu convívio pessoal, que estão mortas, vivas. Ela já morreu. Ela já está presa a uma condição que vai ser para o resto da vida. E ela não se permite viver. Por medo. Por medo de morrer. Por medo de o que vai acontecer depois que eu morrer. Eu preciso garantir que eu estarei salvo. Salvo do quê? Rapaz, a gente pega num ponto bem dolorido e bem pesado. Salvo do quê? Se você estudar religião, como eu estudei várias e várias e várias, o diabo nunca existiu. O inferno nunca existiu. Então, assim, é aquele negócio que eu te falei. Eu fico, às vezes, muito irritado de ver pessoas acreditando em uma ficção que foi criada. Como se fosse uma verdade. O nível de manipulação que as pessoas se aceitam ter. E digo que eu não sou a pessoa menos manipulável do mundo. Com certeza sou. Todos somos, né? Todos somos. Você tem que entender que você, várias vezes, se aceita algumas manipulações. Porque você não é um unipresente, unipotente. Isso, até para a nossa pequenez, né? Não, eu sou simplesmente um organismo igual a todos. Com um nivelzinho de percepção diferente só isso. Não é nem com questão de consciência. E aí, a gente fica preso a esse negócio de, ah, eu preciso me salvar, eu preciso me salvar. Me salvar do quê, cara? Você nem sabe. Para e pensa. É um pensamento lógico. Se você tivesse morrido e reencarnado, você lembraria. Se você não lembrou, por que você tem que se preocupar com um negócio que você não vai se lembrar? Você está esquecendo de viver a oportunidade que te deram aqui. Existe o bem? Existe o mal? Existe o bem em situações que fazem bem. O que é fazer bem? O que você considera fazer bem? É respeitar o próximo? É respeitar os seus familiares? É tratar bem as pessoas? É se sentir bem fazendo isso? E o mal é o quê? É prejudicar as pessoas? É matar a pessoa? É fazer esse tipo de coisa? É fazer o mal, né? Para a pessoa? O que é o matar? É você interromper o tempo que ela tinha aqui. Que foi dado a ela. Entendeu? Então, existem ações que você faz que são bem e são mal. Fora isso, para mim, não existe mais nada. Não existe um ser divino que controla a minha vida, nem um ser maligno que controla a minha vida. São escolhas que a gente faz. A gente escolhe errado às vezes, várias vezes. Mas aí a gente tem que saber lidar com isso. Tá? Hoje eu escolhi não passar um tempo, dez anos com o meu pai. É uma coisa que eu sinto remorso? Sinto. Mas foi uma escolha minha. Eu não posso ficar preso nela. E toda escolha tem uma consequência. Meu pai não morreu para mim na minha cabeça. Na minha mente ele está vivo. Na minha e na minha irmã. A gente morre quando a gente não é lembrado. Essa é a morte. A morte do tempo. Se o seu tempo ficou no passado e não é lembrado, você morreu. É assim que você encheu. Morreu nessa consciência, né? Porque eu acredito também que muito do que a gente é hereditário, não é só as doenças e as características físicas, mas também as características psicológicas e o que os nossos antepassados viveram. Está codificado dentro do nosso cérebro. É passado via DNA. Acredito muito nisso. Cara, acho que a gente... Ronaldo, a gente consegue ficar umas seis horas, sete horas. Vamos fazer parte um, parte dois, parte três. Porque assim, vou te falar, cara. Eu vou te falar só uma pedido para parar para o almoço. Não, a gente vai comendo e vai conversando aqui. Olha só, eu me coloco como pesquisador da consciência porque é isso que eu me propus a fazer. Enquanto substância, enquanto elemento, né? Eu sempre falo isso nos programas, mas cada convidado é um convidado diferente. Que a consciência é o grande... Não mistério, mas assim, mistério a ser explorado, mas a grande substância da nossa vida. Quando você diz, ah, eu preciso estar consciente, ou seja, você precisa estar vivendo esse momento com total presença. Eu, em alguns... Durante essas pesquisas, em alguns momentos, eu pude experienciar o que é estar presente de verdade mesmo. Totalmente aterrado, totalmente conectado. E é algo surreal. É algo que a gente não... A gente não tem muita noção do que é estar presente de fato, nos momentos. A gente vive sempre pingando com a nossa mente. A nossa mente fica assim, oscilando o tempo inteiro, passado e futuro. E você falando tudo isso, cara, todas essas conclusões... Eu não sei se você tirou de livro, se foi da pura observação... Pura observação. Pura observação. É tudo o que está nas teorias sobre a consciência. É tudo o que a gente, refletindo, consegue tatear, vamos dizer assim. Tudo o que você falou, assim, eu falei, ah, vou sair e vou deixar ele falando, né? Porque eu te dei essa liberdade justamente pra isso. Porque é isso, cara. E quando você diz assim, ah, não, que eu tenha mais, que eu seja melhor ou seja diferente. Não. Mas a consciência, ela aparece. Ela surge hoje como o que a gente consegue entender como escalas de consciência. São escalas, sim. Quando a gente salta pra outra escala, você tem uma visão melhor sobre a escala inferior, vamos dizer assim. Quando você sobe de avião, você vê a cidade de uma perspectiva totalmente diferente do que você está aqui embaixo. É desse tamanho, a cidade, você fala, nossa, olha o tamanho daquilo, cara, em relação ao mundo, à Terra. Daí você sobe em outra escala, você vê aquele planeta desse tamanho em meio a um sistema solar. Aí você sobe mais um pouquinho a uma galáxia e você sobe a um universo, você sobe talvez a multiverso. Aí você fala, cara, o tamanho, é tudo a escala. Então a consciência, não só física, mas os elementos que envolvem a vida, ela é dada por escala. A gente pode pensar em frequência e vibração. Isso que o Nikola Tesla falava. Pense no universo como frequência, vibração, como matemática. Entende? Pra que a gente entenda mais ou menos essa questão da consciência. E tudo isso que você pronunciou aqui, que você falou, é justamente o que a teoria hoje com a física quântica, hoje, quando a gente concilia a filosofia mais profunda, que é a filosofia de ascensão da consciência, com esses conteúdos da física quântica, que a gente consegue chegar à consciência. A consciência é aquilo que colapsa a realidade. Então a medição do observador é o que dá materialidade pra energia. Então quando a gente fala assim, o elétron, o fóton, que é a partícula mais fundamental, visível e tateável pra nós, ele é partícula ou ele é onda? Ele é energia ou ele é matéria? E daí a física quântica, através dos experimentos, vai dizer assim, ele é os dois. Só que quando eu observo, eu colapso a função de onda que fala. Eu transformo aquilo em algo tangível. Então quando a gente fala da linha temporal do universo, o universo só existe, a gente só tá consciente porque alguma consciência tá colapsando esse momento da gente poder observar e experienciar a vida a partir dessa nossa própria experiência, a partir da nossa própria observação. Isso é muito profundo e muito interessante. Mas se você parar pra pensar, porque os nossos antepassados tinham uma ligação muito forte com o céu, né? E aí hoje em dia a gente sabe que você olhar pro céu é olhar pro passado. Tudo que você vê no céu é o passado. Exato. É uma fotografia do que aconteceu. Na verdade, aquela luz que você tá vendo daquela estrela, ela aconteceu há alguns anos atrás, centenas de anos atrás, ele tá chegando aqui em você agora. Olhar pro céu é olhar pro passado. E a gente não tem essa noção até você começar a estudar aí a parte que nem você falou. Que foi onde eu comecei a entender as coisas, porque você tem que manter um pensamento lógico e aquele negócio que eu te falei, você não pode escolher um lado. Eu acredito em Deus? Acredito. Mas eu acredito até o cálculo matemático da minha cabeça não ver mais lógica naquela explicação. Entendi. Entendeu? Tem que fazer parte de um arcabouço lógico. Até certo ponto eu acredito em Deus, mas de uma forma lógica. Eu não me entrego a uma crença 100%, nem... Assim, eu não me entrego a nenhuma crença 100%. Entendi. Muito bom. Até onde a minha cabeça e o meu cálculo matemático mental conseguem chegar. Conceber. Eu cheguei até aquele momento, ou eu decido que eu quero pensar mais pra tentar refletir e entender mais, ou eu chego até que pra mim tá bom e eu me satisfaço com isso. Então, você falou de você subir no avião quando eu voei a primeira vez, eu tive essa noção. Cara, olha o quanto a gente é pequeno. Porque se eu sair daqui a pé pra ir pra minha casa, eu vou demorar um tempão. Mas a partir da hora que eu tô passando de avião lá em cima, tipo, eu passo por um segundo por cima. Olha que paradoxo muito louco. Eu tô passando por cima da minha cidade e vai demorar um minuto pra me passar. E ao mesmo tempo, a pessoa que tá saindo de uma distância muito menor pra ir a pé, ela vai demorar mais de uma hora. Então, o paradoxo de tempo e espaço é muito louco. Então, você vê o quanto você é pequeno. E aí, é onde eu não consigo entender a pessoa que fala que Deus te dá uma bênção ou Deus te tira uma coisa. Você entende? Você é só... Você é insignificante pro universo. Você tem que... A sua dávida vai estar participando disso de forma consciente. É isso, cara. Deus pra mim é isso. É isso que a física aponta, inclusive. Deus pra mim é isso. E ao mesmo tempo, você falando isso, se a gente ficar só na perspectiva superior, você não tem essa interação. Você não tem essa vivência. Aí, quando você mergulha nesse espaço que era pequeno e se transformou num espaço enorme, que você consegue experienciar. Isso é muito louco. Aí, você começa a estudar o espaço. Aí, você começa... Beleza. Saí, voei, né? Aí, saí da onde eu conseguia chegar fisicamente com um voo e voo pro espaço. Aí, você vê lá o planeta. Aí, você olha o planeta e começa a ver que tem um monte de outros planetas em volta. Aí, você enxerga a galáxia. Aí, você começa a enxergar. Aí, você começa a ver que tudo que você tá vendo aconteceu, não sei quantas luzes atrás. Então, você começa a entender que não existe, não faz sentido o que a gente acredita. O que as pessoas ficam presas. Você está presa a um mito de vida que não existe. E, em vez de você simplesmente desbloquear a tua mente e aceitar tudo que vem de fora. Aí, você vai estudar o paradoxo dos gêmeos. Não sei se você ouviu falar. Se você tem um irmão gêmeo, você coloca o teu irmão gêmeo numa espaçonave, ele vai pra Marte e volta. Você envelheceu aqui, ele não envelheceu lá. Ele é abordado no Interestelar, né? Esse paradoxo. Não, a gente já chega no Interestelar. Interestelar é o filme que todos os cientistas, e eu assisto ele umas cinco vezes no ano, que mais chega próximo à realidade científica nossa hoje. Que é outra coisa também que eu não me entrego 100%. A realidade científica não é a verdade das coisas. É a nossa realidade do momento. É até onde a gente sabe. Aí, a gente vai começar a chegar na parte aí da história, da questão dos alienígenas. Nós vivemos um alter... Eu tô vendo um alter ego aqui, ó, Ronaldo. Parece que eu tô conversando comigo mesmo em outro corpo. E é isso que tá acontecendo, de fato, né? Mas uma concepção. Deixa eu colocar um pouco d'água aqui, mano. Nós vamos chegar nesse assunto aí que é tão... E o legal do podcast é que ele vai rumando, vai caminhando pra um rumo que não é pré-determinado, né? A gente foi entrando nesses assuntos que não eram os que a gente ia abordar logo de início, mas acabou que a gente chegando. Mas se você quiser, pode ir de ônibus também. Ai, que maravilha, cara. E esse aspecto da consciência é fantástico, porque foi sempre um despertar pra mim. A cada vez que eu ia chegando a essas conclusões, que eu ia tendo acesso a essas informações, era um boom, uma eureca que acontecia na minha mente, na minha consciência. Eu falo, cara, sabe? É um despertar mesmo. É como se você estivesse vivendo outra vida dentro da própria vida. Isso é muito bacana. E a gente pode explorar muitos aspectos relacionados à física, à física quântica, né? A metafísica, que é o que a gente vai falar também. Mas é isso. No Star Trek, tem um dos filmes do Star Trek, que no início, o começo do filme é muito bom, que ele tem um grupo de exploradores, né? Que são humanos. E eles estão numa nave submersa dentro do mar, em um planeta que ainda vive tempos primitivos, né? Como se fosse a nossa humanidade, mas em tempos primitivos. As folhas são vermelhas, são civilizações bem nos primórdios ainda, se organizando. E daí eles falam assim, ó, o comandante fala, vocês não podem aparecer pra essas pessoas. Porque eles estão em outra época. Se eles verem você, eles vão pensar que vocês são... Deuses. Deuses. E daí, uma hora eles entram em vias de fato lá e saem correndo no meio da floresta e tal, e pulam no mar, entram dentro da nave e a nave sai do mar. E a tribo tá assim, olhando pra nave e eles vão embora. Eles ficam totalmente espantados com aquilo e começam a... Aí no filme retrato, eles começam a desenhar a nave, desenhar aqueles seres nos desenhos e cultuar, como se fossem deuses, né? Então a gente sempre viu, e isso é uma coisa muito discutida dentro da... Isso aconteceu muito na Segunda Guerra Mundial, tá? Exatamente. A gente vai chegar também nessa questão. Dentro da metafísica é muito discutido, né? Que a gente sempre vê como magia, e a magia realmente existe, mas a gente vê como magia algo que a gente desconhece. Se você chegasse com um celular em 1940, um celular desse que a gente tem, que conversa, chamado de vídeo, isso era uma magia. Um pouco antes disso, antes de existir as câmeras, né? Se você tirasse foto, dependendo de qual cultura que você tirasse foto, você considerava que você tava roubando a alma da pessoa. Exatamente, exatamente. É muito bem lembrado. Então assim, é muito legal, porque o tempo é isso, né? Conforme você vai expandindo no espaço, você tem que permitir que a consciência acesse isso, porque senão você fica preso, e daí, por mais que o tempo passe, a sua consciência não acompanha aquela linha, né? Você não expande a percepção. E é muito legal você falar isso, que você, ah, mas não é tudo que eu acredito, a física. Sim. A gente se dispõe de vários aspectos pra observar a realidade. A gente precisa fazer, em algum momento, um sincretismo. São várias ferramentas, eu considero. Em relação a isso, exatamente. Várias ferramentas. A religião é uma, a espiritualidade é outra, a ciência é outra. E você concorda que se isso não se conversar, a gente não vai pra lugar nenhum? É o nosso erro, de hoje em dia. Você concorda? O objetivo do nosso programa, um deles é esse, é trazer diferentes entrevistados pra gente tentar estabelecer essa linha de conexão, sabe? O erro do cientista é ser ateu e o erro do pastor é ser muito... Descrente, né? Descrente de qualquer outra coisa. Acreditar demais. Ar científico, né? Exatamente. Na Bíblia ou qualquer outra coisa. Que legal, cara. Na palavra, entendeu? Que legal. Já a gente vai entrar nesse aspecto aí. E você já teve banda, você já teve... É, lá atrás, né? Vamos voltar lá pra história familiar. Eu saí de casa com 17 anos, eu tive uma... Na época, a primeira namorada foi... Já... A gente namorou pouco tempo e já foi morar junto, né? Então, casamos oficialmente. Você, ela era daqui de... Não, ela veio fazer faculdade aqui, né? E aí eu conheci ela e... Você fazia faculdade também, né? Não, não. Não? A gente tinha uma diferença grande de idade, né? A mais velha. E aí eu conheci ela e... E a gente começou a morar junto e ela era de São Paulo e eu fui pra lá quando ela terminou a faculdade dela, né? Você trabalhava aqui ou não? Já trabalhava. Sempre trabalhei desde os 15 anos, né? Trabalhava com o meu pai em construção civil, essas coisas, né? A gente fazia o que dava pra fazer na época. Entendi. E... Foi pra São Paulo? Foi pra São Paulo. Cheguei lá, né? Uma realidade completamente diferente da minha, porque São Paulo capital, zona sul, um bairro pobre, né? A gente chama de favela, né? Mas eu não gosto de chamar. Comunidade. Comunidade. Quebrada, que a gente falava lá, né? Morar na quebrada lá. E aí foi onde, assim, eu tive um choque de realidade muito grande, porque, cara, era muito mais... Muito maior todo tipo de realidade que tava em volta de mim, entendeu? Foi um mix, um êxtase de informação mental, assim, pra mim, muito rápido. Explosão. Muito rápido. Eu fiquei 10 anos em São Paulo, né? E eu fui lá, assim, o meu gosto pra música, eu tenho que chegar um pouco antes, né? Meu pai, ele era colecionador de discos, e foi onde eu aprendi a gostar de música. E aí depois que eu fui entender que música era um cálculo matemático, tudo na vida é um cálculo matemático, música é um cálculo matemático que eu gostava. Vocês achavam alguma coisa de disco no livro? Cara, meu pai... Naquela época o disco era muito barato, foi a época que entrou CDs, então o disco ele, tipo, você comprava o disco é um real, né? Então meu pai comprava ali as coisas que ele gostava, era muita música sertaneja, muito tema de novela e alguma coisa de rock entrava. E eu sempre gostei de ser subversivo à sociedade, né? Então, o que... Eu sempre achava que o que o mainstream me entregava era uma... Era uma coisa direcionada, não era a realidade, entendeu? Então eu sempre buscava o que era na contramão disso. Entendi. Então, onde foi onde o rock entrou na minha vida? O primeiro disco que eu tive foi um disco duplo do Guns N' Roses, agora eu não vou lembrar qual que foi, e eu colocava aquilo na toca disso, que é um... Eu amava. E aí foi onde eu comecei a ter acesso à música, e meu pai era músico também, ele tinha um violão em casa, tocava, eu fui aprendendo, sempre... Tudo na vida eu sempre aprendi observando. Eu olhava meu pai tocar e eu pegava o violão e tocava. Tocava. Já meio que tinha essa predisposição. Eu sempre aprendi as coisas em... Assim, só observando. Eu já olhava e replicava, e depois eu entendia e aí eu criava o meu... Sobre forma. A minha forma de fazer, né? E... Aquela situação familiar, e foi quando a internet chegou no Brasil. Dois mil, eu acho, que a internet deve ter chegado por aqui. E eu não sei se você lembra que acho que era 3, 4... 3, 4... Não, não era 3, 4, 2, 4 ainda, era 4, 2, 4. O prefixo que dava pra gente colocar a internet aqui na cidade. E os amigos meus aqui do centro que tinham só. Então eu saia lá da periferia aqui, também morei na periferia aqui, né? Saia daqui e ia lá pra casa do amigo meu pra usar a internet de escada. Pra passar a noite inteira pra achar uma música. E foi quando eu comecei a ter acesso às bandas. Quando eu vi o meu primeiro videoclipe, foi engraçado. Não pegava MTV aqui, né? Na época. Tinha um programa na CNT, lembro até hoje, que chamava Pop Clip, que passava das 6h às 6h30. Era meia hora. E pra pegar a CNT, era aquelas putas antenonas, você lembra? Que a gente tinha em casa, assim. Não, não era nem parabólica. Aquelas antenas com ferro altão, assim, de ficar girando. Aí eu pegava uma maior dificuldade pra assistir aquele programa. Aí eu ficava na frente da TV, de tubo. É muito velho isso, né? Assistindo aquilo. E aí, cara, foi onde expandiu, assim, a minha mente musical. Foi o comecinho do Nu Metal, que hoje é conhecido. O gênero como Nu Metal, que era o mais subversivo que tinha na época. E aí foi onde eu comecei a buscar informação. E aí, a gente vai falar de pirataria, porque eu era pobre, eu não podia comprar os discos lançados. Nem tinha acesso aqui, a gente nem tinha loja de discos aqui na cidade. Então, a gente vivia do Galvão Presentes, que ia lá no Paraguai buscar o CDzinho e trazia pra gente comprar. Então, assim, eu fui conhecendo as músicas, assim. E aprendendo a tocar, aí, mais ou menos em 2003 ou 2004, não me lembro exatamente se foi 2003 ou 2003. Não, foi em 2002 ou 2003. Porque 2003, final de 2003, que eu fui pra São Paulo. Foi o primeiro ano do teatro aqui na cidade. Eu já era músico na escola, já tinha uns amigos músicos ali, né? Você tocava o quê? Eu era, na época, baixista. Baixista. Eu comecei na bateria, mas como não tinha grana pra comprar bateria, sempre foi caro e é caro até hoje, eu fui pro instrumento mais barato, que era o baixo. E a bateria era algo que sempre impressionava os jovens. Não, eu sou muito percussionista mesmo. É o que entra na minha cabeça. Instrumento de corda eu aprendi por necessidade. Nós trouxemos aqui o Maurício Banna. Ô, Banna. Cara, toca muito. Foi muito legal a conversa. Vai ao ar a próxima, né, Ronaldo? Banna é sensacional. Na época desse nosso podcast aqui, já foi ao ar, já. Muito bacana. E assistam aí, então, também a entrevista, conversa com o Maurício Banna, que tá recheada de informações. Foi muito legal conversar com ele. Talvez o músico mais... Chegou mais longe da cidade, né? Ele é muito legal, cara, conversar com ele. Foi reconhecido. Um trabalho muito importante. Você falando, é legal, rapidinho, só te cortando como sempre. Mas só pra pontuar, você fala da internet. Eu morava em Amaporã. E se aqui demorou pra chegar, lá demorou muito mais. Só a prefeitura tinha internet. Só um amigo lá da frente tinha internet de escada. E na minha casa sempre foi muito mais lento, né? Meus pais vieram da zona rural. Então, assim, era tudo muito mais lento. Mas eu ia falando, eu falo, nossa, e lá nem tinha chegado ainda. Mas pode continuar. Daí você tocava na escola baixo. E a gente tinha ali os amigos músicos da escola, mas não tinha a banda, né? A gente só era... Cada um tocava um instrumento ali, gostava de música, falava muito disso. Aí teve o primeiro ano do teatro aqui da cidade, teve um concurso FEMUP para as escolas, né? E a gente se inscreveu, fez uma música original e a gente ganhou. Foi os primeiros que ganharam aí. Como que era o nome? Na época da escola. A banda chamava Elemento Fúria. Elemento Fúria. Tem alguns meninos aí na cidade ainda que eu tenho contato. Um deles, infelizmente, faleceu na época, né? Por suicídio. Depois a gente descobriu que foi suicídio. Foi bem complicado. Eu vou chegar nesse ponto aí, dessa parte, daqui a pouco. A gente ganhou, né? E eu vivendo aquela situação ali da minha família e tal. E naquela época, é uma coisa que se dizia, a gente tinha um pensamento muito machista sobre essa questão de amizade de homem com homem, né? De você falar para o teu amigo, que você ama ele, que você dá um abraço ao teu amigo. A gente tinha essa configuração social muito machista. E esse amigo meu, no dia que ele decidiu fazer o que ele fez, dias antes, na verdade, né? Eu fui na casa dele e, na verdade, assim, era eu, a gente era em três amigos muito próximos. Eu não vou citar nomes aqui porque eu não quero expor, mas a gente era essa trinca aí de amizade, né? Ele com vários problemas familiares também, eu também, né? E o terceiro também. Então, a gente se juntou por ter muitas coisas em comum, né? E naquele dia, naquele final de semana, era combinado da gente, todos nós íamos naquele lugar que a gente ia, naquele final de semana juntos. E aquele dia eu não quis ir porque eu sempre tive um lance que vai linkar com a parte lá do que a gente vai falar de extraterrestres que sempre alguma coisa na minha mente me avisava, situações me avisavam de coisas que aconteceram. E eu não conseguia, naquela época, perceber. Como se fosse uma pré-monição. Percebi depois, é. Eu decidi não ir nesse evento. E ele olhou pra minha cara e falou assim, cara, você me dá um abraço? Aí eu falei pra ele, ah, para que vocês... Não vou nem falar pra não desmonetizar o vídeo. Falei um comentário idiota, e falei, não, para com esse negócio. Ele olhou pra minha cara e falou, você tem certeza? Pode ser que seja a última chance que você tenha de fazer isso. E ele nunca tinha... Não. Feito esse tipo de comportamento? Ou se fez, eu não percebi. Se ele demonstrou isso, eu nunca tinha percebido. E não percebi, né? Naquela época, eu falei, ah, tipo, mandei, ah, vai se lascar e fui embora, né? Bem roqueirão, né? Não, era muito tranquilo. Sempre fui tranquilão, né? Justamente por não gostar muito de patota, eu nunca me considerei da patota do rock. Eu gosto, mas eu nunca gostei de uma nada, né? De me fazer parte de grupo. De grupos. Eu sempre fui eu, carreira solo, né? E... Ele falou isso pra mim, cara, e beleza, fui pra casa. No outro dia, a tia dele me ligou e falou que ele tinha falecido. Cara, anos depois, eu percebi que realmente o que ele tinha feito, né? Deixou muitos sinais, aí eu fui percebendo, lembrando das coisas que ele já tava querendo fazer isso há muito tempo. Inclusive, um desses três amigos, né? Talvez eu... É o único que seguiu a vida por justamente não ter muito vínculo emocional com morte, né? Mas acho que ele ficou mais abalado psicologicamente por ele ter feito na frente dele, né? E era pra ter feito na frente nós dois. Por isso que eu não fui no dia lá e não vi. Acho que eu não criei esse vínculo tão traumático por causa disso. E depois daquele dia é uma coisa que eu não deixo de abraçar os meus amigos e dizer pra eles o quanto são importantes pra mim sempre. Seja uma pessoa que tá na minha vida há muito tempo ou que tá há pouco tempo. Essa foi uma das sabedorias que você conseguiu extrair daquele momento de dor ali. É, porque justamente é isso. Os maiores arrependimentos da minha vida é eu não ter feito coisas que eu queria fazer no período de tempo que eu estava consciente. Ou que a pessoa estava consciente ao meu lado. Hoje a pessoa não está mais consciente e eu não posso mais. Eu não tenho como voltar no tempo e dizer pra ele o quanto ele era importante pra mim. Como amigo, como parceiro, como uma pessoa que trazia felicidade num momento que era muito difícil eu ter felicidade. Então, ele sempre foi lembrado, eu sempre encontro essa tia dele que foi a tia dele basicamente que criou ele, que deu mais uma entrega sentimental maior pra ele. Eu até falei pra ela anos depois, depois que eu encontrei ela, mais de 15 anos depois, eu encontrei ela e disse a ela que pra que ela não se preocupasse com o remorso das coisas que podia ter faltado a ele, porque sempre eu converso com ele nos sonhos, então ele sempre está bem, sempre disse que está tudo tranquilo. Ele já tinha ciência que ele não viveria todo o tempo da vida dele. mas ele relatou algum período sombrio depois do ocorrido? Olha, eu, das poucas vezes que eu falei com ele, ele sempre deixou bem claro que estava tudo bem, ele nunca quis chegar nesse mérito. Esse tipo de ponto assim, não. Legal. E é bem pesado assim, porque cada conversa que a gente vai tendo abre um leque enorme de exploração, então eu queria ter 21 horas de conversa, mas vamos tentar manter uma linha para contar a sua história hoje. E aí eu vou ter que chegar no ponto de falar da minha questão da minha família. Minha família, principalmente da parte do meu pai, a família da parte da minha mãe são fugitivos de guerra, a Segunda Guerra Mundial, né? Europeus, portugueses, alemães e italianos, tá? A família se juntou dentro de um navio fugindo da guerra, se conheceram, se apaixonaram, e ali vieram para cá como imigrantes, né? E aí foi feita a família ali, da parte da minha mãe. A parte do meu pai já é uma parte mais difícil de rastrear, porque é aquele tipo de família que tinha muitos filhos e muitos parentes, né? E tem uma ligação com o Paraguai ali, com o São Paulo, e eu nunca fui a fundo, muito a fundo, mas é a família que sempre teve ligações religiosas, com religiões de matrizes africanas, tá? Matrizes africanas e algumas matrizes ali mais indígenas, mais pagãs. A espiritualidade ancestral. Isso, que mexia muito com magia negra e magia branca, né? Então, eles, assim, eu cresci escutando muitas histórias, vivenciando muitas situações com parentes, tá? Meus de questões mágicas, questões espirituais, que na minha época era tudo magia, né? Naquela época, pra mim, eu entendia como tudo magia, né? É porque é magia, né? Mas, assim, o conceito popular de magia que tá... É que hoje você fala magia, o cara lembra do Doutor Estranho da Marvel, né? Que vai abrir uns portais, vai sair voando, não era isso. Magia da natureza, eu convivo com a natureza, aquelas coisas. É, hoje em dia todo mundo sabe o que é a ayahuasca, sabe o que é essas coisas. A gente vai conversar sobre a ayahuasca aqui em breve. Sabe o que é essas coisas que são coisas que existem há centenas de anos. É ancestral, né? É, mas que a gente não tinha acesso. A internet é aquele olho que hoje em dia todo mundo enxerga tudo, sobretudo, né? Isso, que traz a tona, exatamente. É muito bacana que a gente vai falar sobre a ayahuasca aqui, vamos trazer um convidado. E a minha família sempre mexeu com esse tipo de coisa, então, assim, eu tenho parentes, tenho recordes de jornais, eles não estão comigo. Infelizmente, eu teria que fazer uma peregrinação baixar esses artigos, essas coisas de tios meus que tinham, não sei se você já ouviu falar daqueles patuá de oração que as pessoas andavam. Sim. É, meu avô que morava lá comigo tinha de proteção porque ele tinha muitos problemas com mulheres de outras pessoas, né? Que ele era meio mulherengão. E ele tinha esses patuá de proteção e nunca, assim, era pra ele ter morrido bem antes do que ele morreu, mas nunca, eu acho que a proteção era boa. Quando ele morreu, a gente encontrou muitas coisas dentro do quarto dele, muitas coisas que a gente teve que fazer até trabalhos pra limpar, né, a casa. Que tinha muita coisa pesada. E tem tios do meu pai que... Existem artigos de jornal disso, tá? O cara, ele não, ele nunca conseguiu, nenhum delegado nunca conseguiu prender ele porque jogava ele na prisão e ele saia. Ele aparecia nos lugares. Ele saia de lá e ninguém sabe como. Inclusive, tem um... É engraçado ter uma foto dele, acho que eu tenho essa foto até hoje. Ele brigou com um delegado na cidade lá e... Isso aí a gente tá falando da década de 70, tá? 70, 80, por aí. Ele tá vivo até hoje, tá? Ele tem acho uns 99, 98. Ele tomou acho que 28 facadas do delegado e ele tirou a faca dele e matou o delegado com uma só. Aí ele pegou a folha de bananeira e colocou as entrelhas dele dentro assim e sentou num jeep e levaram ele 200 quilômetros até o hospital. Ele chegou com tipo meio litro de sangue no corpo. Conversando, andando. Ele tava com as vísceras pra fora. Segurando, ele mesmo segurando, andando, desceu andando, foi lá, aí costuraram ele, arrumaram ele e ele tem o umbigo até pra cima se eu ter essa foto dele. E é todas as cicatrizes na barriga assim. 28 pra casa. Ele já tomou tiro e não morreu. Caraca. Meu avô também já tomou tiro na testa, a bala subiu. Meu avô tem bala. Na testa? Meu avô tem acho que dois projédeos no corpo. Caraca. Os caras eram meio assim, meu avô tá vivo até hoje. E esses é de descendência indígena? Cara, eles tem uma mistura de indígena, de... Cigana, parte espanhola ali. É, cigana. misturar... O povo misturado do Brasil, assim, né? Cara, tem muito conteúdo. Então, aí eles mexiam com essas coisas. Eu já vi meu avô... Eu já vi meu avô chegar no... Tinha um... Tinha muita abelha no passado, porque todo mundo tinha muita árvore em casa, né? Tinha uma caixa de abelha gigante lá no terreno de casa, assim. Eu vi isso acontecer com 12, 13 anos de idade. Ele chegar, botar a mão assim, fazer uma oração em uma língua que eu nunca ouvi na minha vida. E no outro dia eu também tá seco e os bichos estão indo embora, entendeu? Caraca, magia pura, né, cara? É, é um negócio muito, assim, cara, as histórias do meu pai, das coisas que ele viveu, das coisas que ele ouviu. E assim, eu sempre, desde criança, tive muito essa percepção de muito espiritual. Eu via muitas coisas, principalmente quando eu era criança. Depois que eu fui crescendo, as coisas foram ficando mais ligadas a mim e a uma coisa que eu tenho até hoje, né? Relacionadas muito a quando eu consigo me concentrar e entrar, entre aspas, eu consigo acessar o mundo de sonho e, ao mesmo tempo, estar consciente disso. Mas isso acontecia comigo quando eu era criança e eu não tinha muita noção disso. E daí a gente pode já pontuar isso, porque, como eu disse, existem escalas, né? Da consciência. E existe a diferença entre o sonho lúcido, que é estar consciente dentro do sonho, e a projeção astral, em que a sua consciência sai e vai pra outra realidade mesmo. Que é bem difícil de fazer, eu consegui fazer uma vez só e depois nunca tentei mais, porque eu tenho um pouco de medo, assim, de eu dou muito valor pra essa realidade que eu tô. Eu não quero ficar brincando com coisa que eu não sei e depois não conseguir voltar de uma forma normal, entendeu? Então, assim, naquela época, até onde eu consegui pesquisar com a família, eles eram devotos de São Cipriano, né? Que tem um livro, famoso livro, São Cipriano. O livro da capa preta e tal. Cheguei até a ver que eles tinham esse livro mesmo aí. Mas nunca tive coragem de abrir pra ler, não. E nem mexer com esse tipo de coisa. Justamente porque desde criança eu sempre tive muito valor à realidade, né? Então, apesar de ser criado dentro de uma família católica, né? Que é a família italiana da minha mãe. Eu sempre fui em benzedeira quando eu tava doente, né? Sempre tive esse tipo de contato, assim, com religiões de matriz africana. Pro social era o católico, mas não... Cara, na verdade, naquela época, principalmente porque a galera dependendo de onde você tava vendo, não tem muito isso. Mas aqui no interior, década de 80, 90, isso era muito comum. Isso não era visto como uma coisa ruim. Hoje em dia que é visto como coisa ruim. E hoje em dia é comum ainda, só que ficou na margem da sociedade. Marginalizar o negócio, né? Na margem da sociedade. Mas é comum. A gente trouxe aqui o Luiz Prince, que também vai ao ar, que ele faz cura espiritual. E ele escreveu dois livros e tal, e a gente conversou bastante sobre ele. E é muito engraçado que hoje eu vejo essas lojas de produtos naturais, eu fico lembrando. Cara, é isso, cara. Os caras profissionalizaram o negócio. Porque, cara, o elemento... Cara, o que é uma cura de um produto natural? É conhecimento indígena, é conhecimento ancestral que está sendo aplicado hoje em dia. Isso, muito bem. É a medicina ancestral que a gente fala. Tem um alquimista muito conhecido no Brasil que é Joel Aleixo, o nome dele. E ele se conecta muito com o Paracelsus, que talvez foi um dos grandes nomes da alquimia. E o Paracelsus, ele dizia que ele via a alma das plantas. Ele conseguia ver dentro da planta, no campo, que a gente vai falar de campo depois, o campo áurico, que a gente chama de aura, os elementos que tinham naquela planta. Ele olhava para a pessoa, via o elemento que faltava na aura, no campo dela, pegava aquela planta que tinha aquele elemento e os elementos são divididos, a gente pode dividir eles na observação, na escala de cores, vermelho, amarelo, laranja, verde, azul, violeta. E ele falava, está faltando esse elemento. Ele dava aquela planta a partir dessa observação. Olha que interessantíssimo. Cara, é um conhecimento morto, né? Que é aquela coisa que eu te falo, a gente não olha para o passado com respeito. A gente não olha para o passado com uma contemplação que deveria olhar, né? Mas a gente está vivendo esse momento agora. Voltando, né? Como a gente disse, o ciclo fez assim e agora ele está se fechando novamente. A gente precisa. É uma necessidade. A gente vai mais numa onda assim de vai e volta, sabe? Então, o ciclo que eu digo é aquela onda de crista e vale, crista e vale, crista e vale, entendeu? E é legal você ter consciência de observar isso, né? É legal. É só olhar para o passado para a gente observar. E essa conexão, né? Com os elementos da natureza. Vamos falar de nutrição, né? Que a nossa nutrição, a raiz, a que o nosso corpo precisa, a nossa mente, ela vem justamente dessa conexão com com os elementos naturais, né? Quando a gente fala de se nutrir, a gente fala de trocar energias com esses elementos. E, quando a gente fala disso num mundo onde a oferta de alimentos, de comida é muito grande, nós precisamos de uma organização para nos relacionarmos com essa alimentação. E o maior nome que eu conheço hoje para falar disso é Denise Cardoso, nutricionista. a Denise que é um fenômeno, né? Concordo plenamente. Da nutrição. Como você disse, ela praticamente entrega tudo ali nos stories, no Instagram dela. Muita informação. Sabe muito. E ela hoje, ela trabalha muito com a nutrição ayurvédica que traz justamente o equilíbrio dos doshas que são os elementos, os nossos elementos internos. Trabalha com a nutrição do inconsciente, uma coisa que pouca gente eu conheço que trabalha. Fala muito desse nosso contato com o alimento de maneira inconsciente, dos elementos do inconsciente que influenciam. Tá prestes a lançar um livro sobre isso com muita informação. Interessantíssimo. Fala de nutrição esportiva que é a área de extrema especialidade dela. E fala de nutrição mesmo da nossa relação com o alimento, com a vida. Então, eu não consigo pensar em ninguém melhor para te ajudar nessa relação com a alimentação do que a Denise Cardoso Nutricionista. Tá aparecendo aqui embaixo na descrição do vídeo o link do Instagram dela. Conheça mais o trabalho dela, acesse lá, entre em contato com ela para você ter um padrão de relação, eu nem falo de alimentação, mas de relação com a comida, com a vida, com a alimentação, tudo isso que ela promove. Só quem passou por uma consulta com ela ou uma consultoria sabe, né, Ivana? Então, Denise Cardoso Nutricionista, tá embaixo. Excelente, recomendo. E outro grande profissional que dedicou ou dedica a sua vida a aprimorar os conhecimentos, a explorar os conhecimentos sobre a consciência, sobre a nossa relação afetiva, sobre a nossa relação interna, nosso mundo interno que transparece no mundo externo, é um profissional chamado Júnior Nogueira, Inteligência Existencial. Aqui eu me divido entre o terapeuta, o consultor e o apresentador aqui. Então, a gente trabalha há mais de 10 anos com o ser humano, tentando explorar todos os aspectos, tudo isso que a gente traz aqui, nós tentamos trazer à tona para as pessoas, porque nós somos essa simbiose de relação com a vida, com os elementos, com o nosso mundo interno, toda a nossa percepção, toda essa nossa vivência que a gente falou aqui no, vem falando aqui na entrevista, passa pelos nossos filtros internos e como a gente se relaciona, como nós vamos viver essa experiência dessa nossa existência. A gente precisa trabalhar muito esses elementos internos. Então, o Júnior Nogueira explora a constelação familiar, que fala muito do campo familiar, ancestralidade, traz todos esses elementos, explora a psicanálise, que fala totalmente do inconsciente, a relação com os complexos, com os traumas do inconsciente. Psicologia analítica, que vai falar de arquétipos, que vai falar de sincronicidades, que vai falar de sombras, que vai falar de todos esses elementos do inconsciente, que é a maior parte da nossa mente, por isso que é tão complexa essa relação, porque está inconsciente, está imerso nesse material do inconsciente. Ele vai falar de hipnose clínica, que é uma das vias de acesso a esses conteúdos do inconsciente. Nós vamos trabalhar as neurociências, como tudo isso se relaciona, a gente consegue fazer um link com o que nós sabemos hoje de ciência da mente. Então, sono, alimentação, essa relação afetiva, enfim, todos esses elementos que circundam o universo da mente. Então, o Júnior Nogueira, ele traz esses e outros conhecimentos, metafísica, física quântica, justamente para atribuir a nossa vida aquilo que nós chamamos de conhece-te a ti. Então, conhece-te a ti é isso. Você disse, Evandro, na entrevista que você se conectou muito com o seu mundo interno. Então, esse trabalho de inteligência existencial é isso. Como eu me porto diante de um cosmos tão vasto, de um universo tão vasto, como eu posso me enxergar, como eu posso me portar, como eu posso me correlacionar com essas coisas. Então, você pensou em consultoria do conhece-te a ti, de como se desenvolver o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, Júnior Nogueira, inteligência existencial. Feita aí a nossa propaganda dos colaboradores, vamos voltar aqui para o nosso grande convidado, Evandro Schierati. Evandro, falando de toda essa correlação que você disse com o metafísico, que você perdeu um amigo, você disse que ele se comunica com você através dos sonhos ou talvez através do mundo metafísico. Sim. Que a sua família é imersa nesse mundo, a sua ancestralidade e você sempre teve esse contato e esse medo de explorar esses elementos da nossa realidade, da existência, que são os elementos metafísicos. Você me relatou certa vez que teve um contato extraterrestre quando era jovem, quando era criança. Como que foi isso? Como que a gente pode entrar nesse assunto? Eu vou ter que continuar de onde eu parei ali na questão da parte espiritual ali da minha família porque até então quando tudo isso aconteceu eu não tinha noção do que seria isso. Para mim tudo era uma questão de espiritualidade, de magia, de pactos e não pactos. eu sempre escutei da minha família que de acordo com as regras de quando você mexe com esse tipo de coisa quem paga as dívidas são a terceira geração depois de quem fez os acordos ali. Então eu sempre tive uma coisa assim cara, será que eu vou ter que pagar alguma coisa? Será que vai ser comigo? Será que não é? Então eu sempre fui meio que avisado para entender que poderiam acontecer algumas coisas. E o tempo foi passando e tal e eu vendo aquelas coisas meu avô na época morreu e depois eu cheguei a sentir várias vezes meu avô na casa coisas caíam várias situações que aconteciam na casa ali que a gente chama hoje de poltergeist quando a espiritualidade está ativa dentro da casa materializando dentro da casa ele tinha um carro que ele gostava muito e aquele carro ligava de madrugada sem chave as portas batiam e aí eu via tudo isso acontecendo entendeu eu chego no começo ali depois que ele faleceu eu dormia na cama com a minha avó para fazer companhia então ele era muito vaidoso então ele tingia o cabelo com uma tinta específica que anos e anos e anos depois que ele morreu sempre a gente sentia o cheiro daquela tinta na casa mesmo depois que que ele já não usava mais já ninguém mais usava então assim a situação mais complicada que a gente teve foi quando todas as gavetas dos armários da cozinha caíram em todos os talheres caíram no chão a gente ouviu isso mas quando a gente chegou na cozinha estava tudo no lugar mas quando você fala gente mais pessoas você e outras pessoas eu minha avó e todo mundo que estava lá dentro ouviu todo mundo levantou todas as camas e foi para a cozinha para ver achando que tinha entrado alguém lá dentro mas era só foi só o barulho daquilo acordando a gente e nada aconteceu e engraçado que do lado da minha casa tinha uma benzedeira muito famosa no bairro era do lado da minha casa também tinha questões que trabalhos que ela fazia ali no fundo do quintal e tal que a gente descobriu depois então assim eu sempre tive um vínculo muito forte com parte espiritual e essa parte mágica das coisas a medicina ancestral que a gente fala hoje em dia que a gente sabe mas naquela época eu não sabia e o que aconteceu comigo foi o seguinte eu tive um contato só que depois eu descobri que foi contato anos depois estudando sobre isso que eu considerei que foi contato espiritual um certo dia eu acordei na minha cama e tinha um ser todo branco com os olhos pretos e ele era não era branco com como se fosse pele era branco luminoso mesmo tanto que eu achei que era um anjo na época ele era todo iluminado e só dava pra ver que ele tinha olhos negros ele era translúcido ele era ele era como se você estivesse olhando agora pra essa luz que tá iluminando a gente aqui agora muito forte é eu nunca tinha visto um filme de alienígena eu tinha nove anos eu acho oito anos nessa época nunca tinha visto nada disso não tinha referência disso eu vi a referência que eu tinha era de santo até porque você disse que a televisão que passava na época era aquela da é não tinha não tinha essa referência nunca tinha visto um filme de alienígena na minha vida e eu vi aquilo pra mim era um anjo era uma coisa espiritual né eu acordei eu lembro que eu acordei bem sonolento eu lembro que a tv do quarto tava ligada passando os programas que passavam de manhã desenho provavelmente né era eu acredito que tinha sido umas oito nove horas da manhã eu escutei minha mãe fazendo as coisas na cozinha e eu acordei com um sentimento muito bem tranquilo assim de paz de tranquilidade e eu não vi aquela aquele ser no começo eu fui acordando e aí eu fui eu comecei a sentir alguma coisa mexendo nos meus pés e eu olhei pros meus pés e tinha esse ser eu tipo devo ter visto ele durante uns cinco segundos porque ele tava mexendo nos meus pés olhando pros meus pés e assim tipo agachadinho ali mexendo é tipo como se eu estivesse ajoelhado no pé da cama mexendo no meu pé e eu olhei assim olhei pra ele sem entender muita coisa e ao mesmo tempo eu sentia que eu tava anestesiado sabe seu corpo é como se você tá meio acordando e dormindo como se fosse a catalepsia é mas eu tava me mexendo normal eu me mexi eu lembro de todos os detalhes do quarto eu olhei e ele tava mexendo no meu pé e sim tipo eu lembro que ele tava mexendo normalmente e aí ele percebeu que eu tava olhando ele quando ele olhou pra mim eu apaguei que foi quando eu vi os olhos dele quando eu olhei pros olhos dele eram negros negros mesmo assim e eram enormes não normal era como se fosse uma figura de um ser humano normal um anoide ali é e eu eu lembro que eu quando eu olhei pra ele que ele percebeu que eu tava vendo ele e eu acho que depois tudo que eu pesquisei sobre isso acredito que ele não tenha entendido que a minha mente era um pouco mais resistir resistir um pouco mais a essa questão de se manter dormindo e eu acordei no meio durante o processo que ele queria fazer que eu acredito que seja um processo de telecinese alguma coisa que ele controla ali o meu sonho meu meu pelo menos me mexer né e quando ele viu que eu tava acordando ele olhou pra mim fixo aí eu lembro que eu não não lembro mais de nada aí eu voltei a dormir e eu acordei que ele tinha muito cansado muito 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 cansado e com uma marca no joelho eu tive eu tinha uma marca no meu joelho que era mais ou menos da largura do copo que você tá tomando água aí ela era redonda vermelha e dentro desse desse redondo vermelho tinha uns sei lá uns 50 furinhos assim de agulha como se fosse um micro agulhamento ali e meu joelho dormente meu joelho inteiro e aquela parte de cima do joelho ali da perna onde tava aquela marca totalmente dormente ficou dormente uns 3 anos 3 anos é a gente foi no médico descobriu o que que era mas dormente de o que? de não sentir não sentir aquela região mas você movimentava normal não movimentava normal mas eu não sentia aquela região e você tinha algum problema de joelho antes? não nada o moleque brincava na rua você acha que foi algum ajuste? o que você leu dessa? eu não sei, daquele dia pra frente eu comecei a sonhar com o meu futuro daquele dia? é, daquele dia pra frente eu comecei a sonhar com coisas que coisas que acontecem comigo mas assim eu fui vincular que foi mais ou menos por causa disso anos depois e assim a gente foi no médico a minha mãe olhou era a parte da pele era dormente e aquela marca dormiu uma semana depois e depois aquela região ali da minha perna ficou dormente uns 3 anos demorou uns 3 anos pra voltar a ter sensibilidade naquela região e volta e meia depois do que aconteceu eu comecei a ficar consciente dos sonhos eu tinha consciência que eu tava dormindo do dia anterior e das coisas que estavam acontecendo e eu tinha consciência que eu tinha que sair dali pra voltar pro meu corpo começou a acontecer esse tipo de coisa né só que criança cara, desesperado pra mim era tudo um pesadelo tudo um pesadelo você entrava num elemento onírico ali eu via eles de novo só que eu via mais só que meio que na região deles ali uma nave alguma coisa naquela época eu escutava barulho de que hoje depois eu fui descobrir que era computação porque até então nunca tinha você não tinha nem tido contato não, nunca tinha tido contato com o computador por nada depois que eu assisti Matrix que eu fui ver aquele barulhinho da Matrix que eu parecia aqueles barulhinhos de computador eu era criança eu não tinha acesso o videogame mais tecnológico que eu jogava era um Atari na vida então eu não tinha acesso a esse tipo de informação que era bem quase preto e branco a imagem era quadradinho entendeu então eu não tinha não tinha acesso e assim eu vivendo essa situação eu não podia falar pra ninguém não podia falar pra minha mãe porque minha mãe não entendia se eu falasse ela ia me levar benzer e tal benzedeira igreja essas coisas e acontecia direto cara e assim até hoje quando eu sinto que estão por perto se sente depois eu fui identificando como que eu consigo descobrir que tá perto não tá entendeu tá querendo como se comunicar ou não geralmente é o meu ouvido apita muito forte cara é um processo bem comum isso aí muito forte e aí eu sei que ou tá passando ou tá perto ou quer se comunicar aí hoje eu fico mais tranquilo entendeu porque eu aceito que é uma coisa que eu não consigo controlar e como que é essa comunicação vem em voz você eu vejo na verdade na tela mental aparece mesmo às vezes eu tô conversando com as pessoas nos lugares e eu vejo e o que que eles comunicam pra você geralmente cara na verdade assim até hoje eu não consigo decodificar o que que é simplesmente eles tem acesso a mim quando eles querem e eu não sei o que que eles querem até hoje você não sabe o que que eles estão transmitindo você já foi tomado em uma espécie de transe mediúnico que eles falaram através de você aquela questão de quando eu era criança aí isso acontecia não acontecia com muita frequência mas aí foi quando começou a acontecer esse tipo de coisa tipo assim eu tinha situações da minha vida que iam ser complicadas pra mim eu tinha eu sentia que eu deveria sair daquela situação ou ficar naquela situação então assim eu sempre tinha um começou a ter um ser sentido a mais nas coisas intuição isso intuição uma intuição muito forte das coisas que eu naquela época eu até comentava com meus amigos cara o santo da minha mãe é muito forte ela reza muito pra mim eu me livro das coisas que não era pra mim me livrar entendeu e seus amigos ficavam impressionados como você se livrava de certas coisas eu nunca me ferrava com as coisas entendeu então tipo assim pra mim era a religiosidade da minha mãe aquilo ali entendeu eu não não entendia muito bem assim eu acredito que umas duas ou três vezes que eu tive algum contato de quarto grau que hoje a gente chama né que é um contato direto né que depois parecia sonho mas foram vários déjà-vus da minha vida eu já tive eu já tive situações de estar com eles em lugares que eu morei dez anos depois entendeu eles iam você tava lá naquele ambiente eu anotava tudo no caderno eu tinha esse contato eu acordava porque assim é um negócio que sonha da minha cabeça no mesmo dia então eu acordava e escrevia aí quando eu escrevia e lia eu lembrava se eu não escrevia eu esquecia entendeu isso era relevante pra você você considerava relevante eu considerei depois por isso que some da sua memória porque tudo que é irrelevante o cérebro dá um jeito de até então eu não sabia o que tava acontecendo assim eu não tinha nem um pingo de noção do que acontecia inclusive a minha atual esposa e minha filha eu sonhei e anotei quando eu morava em São Paulo ainda como ela ia ser onde eu ia morar é sério primeira casa que eu morei com a minha esposa só que eu não sabia eu não via o rosto dela eu via ela eu via a presença daquela pessoa eu via a presença da minha filha mas hoje eu não via o rosto mas a cor da parede da casa a configuração da casa a porta onde era localizado perto das coisas que eram localizadas que o primeiro apartamento que eu morei com a minha atual esposa foi um apartamento próximo ao Unipar ali foi onde eu conhecia a minha atual esposa na época que é minha ex-mulher até comentei com ela quando eu acordei eu falei, cara, acabei de sonhar eu ainda falei assim pra ela acabei de sonhar que a gente morava lá no apartamento do lado da Unipar que é onde ela estudou e a gente tinha uma filha e não era com ela e era com essa minha atual esposa minha esposa engravidou lá naquele apartamento caramba, cara então você meio que atribui um contato positivo cara, eu acho hoje, olhando todo o contexto das coisas que acontecem eu acho que meio que é um experimento entendeu? você é meio que um porque eles estavam fazendo ajustes no seu joelho é, porque depois que eu fui pesquisar sobre tudo isso que é onde entrou o Eric Von Dany que é onde entrou todas as coisas que eu isso aí eu pesquisar em 2004 comecei a pesquisar em 2004 mais ou menos em 2003, 2004 que eu fui encontrar pessoas que tem que passam por isso no mundo inteiro existem inúmeros 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 relatos né de situações desse tipo uma das vias que se descobriu muito sobre isso foi a hipnose porque como eu falei no Merchan ali na propaganda muito do que acontece fica no inconsciente nossa então a hipnose ela consegue extrair essas informações do inconsciente como, por isso que eu disse como não era não era relevante para a nossa sociedade na época esse tipo de contato esse tipo de informação quando se fazia uma regressão hipnótica se chegava a esse tipo de situação daí os hipnotistas começavam a anotar e daí foi aumentando muito hoje a gente está falando abertamente porque é um negócio que hoje está aberto senão a gente só poderia conversar isso no consultório ou em um lugar cara, eu estou falando que isso é de coisa que acontece comigo há mais de 20 anos você está entendendo? como que era chegar para a época que a gente tem um monte eu internalizava eu não internalava para ninguém a primeira vez que eu falei sobre isso faz dois anos eu acho na internet é, porque eu abri uma live no meu canal e aí eu comecei a conversar com os inscritos e os inscritos perguntando e o pessoal hoje se interessa por isso eu estou falando sobre isso acho que essa live está lá até hoje você tem alguma anotação lá no caderno que você estaria em uma mesa conversando com o cara chamando não porque depois ele ia estar mundialmente não porque eu parei de esquecer aí eu parei de anotar porque eu comecei depois que eu comecei a pesquisar eu comecei a entrar com a própria meditação para conseguir ficar mais consciente quando acontecer esse tipo de coisa esse é um fenômeno que a gente vê nos sonhos porque os sonhos todo mundo fala ah é irrelevante é isso e aquilo é bagunçado é caótico e quando a gente começa a estudar o inconsciente você percebe que os sonhos são uma das vias mais pontuais para você tratar qualquer tipo de assunto do inconsciente é uma das vias e daí quando você começa a colocar a interpretação nos sonhos lembra do sonho tenta rememorar vamos anotar anotar o sonho começa a dar atenção colocar a consciência você descobre muitos elementos de si mesmo ali então essa é basicamente a mesma via porque a memória de trabalho ela exclui não exclui mas ela deixa ali em stand by no inconsciente esse conteúdo que não era relevante para a época e agora quando você torna relevante o seu cérebro começa a trabalhar a favor disso se for se for aberto a você ter esse esse acesso e você acha que eles faziam tipo um ajuste em você até hoje eu não sei e é uma coisa que eu fiquei muito preocupado durante muito tempo mas hoje eu estou totalmente preocupado porque eu tenho a consciência de que eu nesse plano nessa consciência eu não tenho controle sobre isso então eu não preciso me preocupar mas é essas pré-cognições que você tinha que você ia até o futuro e voltava tem lugares ainda que eu já que eu sonhei em consciência várias vezes que ainda não aconteceram que eu ainda tenho na memória você sabe que vai acontecer de certa forma eu tenho o déjà vu direto e coisas boas coisas ruins cara ruim nada até hoje ruim nada até hoje porque esses dias eu assisti uma entrevista com o maior do Brasil talvez um dos maiores pré-cognitores alguém que tem acesso ao futuro ele falou que o peso do trabalho dele é que ele quando é uma coisa boa não adianta ele falar pra pessoa porque uma coisa boa vai acontecer é mais gostoso ela ser surpreendida pelo bom do que você falar vai acontecer tal coisa mas muita gente ainda gosta disso só que as coisas ruins acidente de aéreo e ele anota em cartas e manda essas cartas pras pessoas antes de acontecer artistas o que vem de informação ele ele escreve mais de 300 cartas no mês é muita coisa sabe e daí ele falou que é um peso muito grande isso pra ele porque ele tá vendo a morte de um monte de gente que tá avisando é que eu não te falei eu não tenho esse tipo de coisa com preciosas as pessoas eu tenho comigo é sobre mim sobre a sua vida mesmo que legal as coisas que acontecem comigo é como se eu tivesse dentro dos meus olhos no futuro entendeu eu tô passando por aquela situação e eu tô me vendo tipo a minha consciência do futuro vem por a minha consciência do passado mas você sente você consegue sentir todos os elementos daquela visualização sim que bacana mas não é quando você quer fazer isso não durante um tempo eu tentei forçar muito isso só que aí eu comecei a acessar coisas que eu já não considerei que fossem boas entendeu porque aquele negócio que eu te falo que assim depois que você estuda religião você estuda esse tipo de coisa você estuda porque você tem que estudar todos os lados você vai estudar acesso a demônios essas coisas também porque tem muito disso magia negra a bíblia de satã essas coisas que você vai estudar e você começa a ter vários avisos eu conheci muitas pessoas muitas situações engraçadas em São Paulo com espíritas com satanistas essas coisas assim que todos eles sempre olharam pra mim no primeiro encontro e disseram que enxergavam coisas que eu não enxergava em mim eu sempre fui muito captado por esse tipo de organização sem eu procurá-los as pessoas chegavam em mim mas eles queriam alguma coisa queriam que eu participasse dessa organização por algum movimento na ordem discreta alguma coisa só que ao mesmo tempo eu tinha que barganhar certas coisas da minha vida que eu não barganho que é a minha liberdade pra que eu acessasse conhecimento deles então eu cheguei até certos pontos tanto na maçonaria quanto no satanismo quanto no espiritismo então eu não consigo que nem eu te falei eu não consigo me entregar a uma verdade pra mim tudo é verdade todas as verdades fazem parte de uma grande verdade então eu não consigo me entregar a uma só por isso eu não consigo até hoje fazer parte de uma comunidade religiosa porque pra mim não faz sentido entendeu só aquilo né a religião pra mim divide não soma entendeu não a espiritualidade mas a religião que eu acho que a gente do ego do ser humano ele capta aquela divindade e torna-se pra si é o filtro e aí se separa aquela pessoa X ela não é espiritual eu sou espiritual eu não gosto disso na religião entendeu entendi eu gosto de ser livre eu quero entrar no terreiro eu quero entrar na igreja evangélica eu quero entrar na igreja católica eu quero conversar com satanismo onde tem expressões da espiritualidade e você quer ter acesso ou participar e aí voltando a falar dessa questão eu fui descobrir depois que eu comecei a pesquisar sobre todos esses relatos e essas coisas que acontecem na nossa história em referentes a contatos com que hoje a gente considera como extraterrestres ou civilizações aí você começa a estudar todas as religiões e o passado você começa a ver que isso acontecia há séculos inclusive eu considero a bíblia um relato de contato com outra civilização é o que eu falo para o religioso se você acredita em Deus você acredita em extraterrestre só muda a forma que a gente está nomeando isso a forma que a gente está enxergando porque a bíblia está dizendo que Deus não é daqui logo ele é extraterrestre seja de outro plano seja de outro universo seja de outra realidade mas hoje a gente sabe o complexo dos gêmeos se Jesus realmente ressuscitou e foi para a terra dele e vai voltar o tempo aqui é diferente de lá para ele pode ser que ele foi hoje e voltou amanhã só que aconteceu dois mil anos nisso aqui e as pessoas não conseguem entender isso e os conhecimentos ultra avançados eu acredito que Jesus que Deus são físicos são seres físicos não são seres espirituais eternos eles diziam que eram eternos porque eles tinham essa consciência de que eu com a minha capacidade eu vou daqui até aqui e quando eu voltar passou-se dois mil anos aqui vocês não são eternos vocês vivem nessa realidade aqui que tem um tempo um tempo biológico e um tempo espiritual então quando eu voltar eu sou eterno para vocês vocês não então eles são seres físicos eu vejo hoje a religiosidade Deus e tudo mais como coisas físicas e é uma coisa que é tratada hoje pelos governos porque infelizmente a gente é viciado em poder o ser humano a gente precisa ter poder tanto via informação quanto via imposição então quando eu comecei a estudar a segunda guerra mundial e as coisas que aconteceram na segunda guerra mundial cara que eu percebi que realmente isso tudo faz muito sentido se você estudar toda a história do nazismo que ele foi o que o Hitler acreditava e toda aquela galera acreditava a gente começa a falar sobre contatos extraterrestres e pessoas que acreditavam em civilizações extraterrestres porque era isso é uma a parte do nazismo não é contada só é contada a parte do holocausto que infelizmente aconteceu justamente por eles acreditarem num ser como que eu posso dizer ali eles tinham uma religião vou dizer como religião que tinha as pessoas que recebiam esses contatos que eles consideravam que era de até tem o nome dos planetas se vocês pesquisarem sobre essas essas coisas vocês vão ter os nomes tudo certinho elas tinham os cabelão compridos lá que elas recebiam o sinal de outro planeta que eles falavam e seguiam a instrução o próprio Hitler seguia isso ele acreditava tanto que as por isso que eu falo os filmes é engraçado a arte imita a vida parece que os filmes são feitos para começar a colocar ideias na cabeça das pessoas de coisas que realmente existiram por exemplo os filmes do Indiana Jones que mostram o Indiana Jones brigando com os nazistas para as relíquias religiosas isso realmente aconteceu de verdade se você procurar sobre a operação Clips de Papel a operação americana que aconteceu depois do fim da segunda guerra mundial existem inúmeros arquivos de inúmeras experiências que lá na Alemanha nazista era uma coisa normal e era aberta coisa que a gente não fala hoje em dia coisa que é os mitos da área 51 nos Estados Unidos entendeu? porque os Estados Unidos consideram o que? eu vou pegar esse conhecimento vou pegar todos esses cientistas a operação Clips de Papel justamente é isso vários cientistas que desenvolveram várias tecnologias que eles não conseguiam entender naquela época os americanos pegaram todos eles deram nomes americanos e colocaram eles numa região dos Estados Unidos para estudar tudo aquilo que o Hitler estava fazendo que não deu tempo deles terminarem porque a guerra acabou eles perderam e aí eles pegaram tudo que era valioso ali e por isso tem a guerra a guerra fria o pessoal não sabe porque os russos queriam a mesma coisa eles brigaram entre eles ali por um pedaço cada um pegou um pedaço cada um levou para o seu país e ficou aquilo ali se você for estudar a operação Clips de Papel você começa a ver muita coisa referente a o que o Hitler da forma que o Hitler olhava o passado e entendia o que eram os escritos religiosos antigos que aí entra na casa com a teoria dos antigos astronautas se a gente falar de esse nome desse senhor vai ter que botar uma pito aí no vídeo vamos usar o bigodinho tá, beleza o bigodinho e falar e daí quando a gente acho que nem o nome do movimento a gente não pode falar zismo vamos falar de zismo é legal porque ele usou a simbologia algo muito forte e a gente não entende quem é mais underground sabe de símbolo que os símbolos são elementos da cultura muito forte e os símbolos eles evocam uma certa frequência e o zismo usou um símbolo muito forte que é um símbolo de movimento mas ele é um movimento centrípeto que traz a energia para o centro e ele virou esse símbolo para fora então uma nítida referência ao ocultismo obscuro vamos dizer assim a parte negativa do símbolo que é aquele zezinho lá que todo mundo conhece que é o símbolo central do zismo que é um símbolo hindu muito antigo que era um símbolo de luz ele virou um símbolo de trevas porque foi virado Napoleão já antes do do bigodinho já procurava esse já explorou muito Egito Egito foi muito explorado por Napoleão e etc você me falando isso quando eu era criança minha família altamente religiosa católica muito forte e eu fui num mercado com a minha mãe e eu em Café Faker eu queria uma revista era muito novo até então ela tinha me dado uma revista um livro sobre o universo tratava dos planetas e tal aquilo me fascinava e daí eu tava no mercado com ela e eu vi uma revista e eu em Café Faker eu queria aquela revista e ela falou assim mas que revista que é e era o lado oculto do zismo tipo o ocultismo toda essa parte metafísica e eu levei ela comprou pra mim eu levei cara até hoje eu tenho essa revista eu não sabia porquê mas me interessava muito sempre sobre esses assuntos e você falando dos filmes a gente já falou sobre isso aqui como a nossa consciência acessa diferentes linhas temporais e o futuro apesar dele ser construído no presente ele já é construído em diversas linhas e a gente só colapsa um desses futuros de milhões de possíveis os filmes eles tem essa missão de talvez introduzir na cultura popular a ideia de nos livrar de possíveis e catastróficos futuros sem a gente precisar vivenciar a filmografia ela vem muito muito disso a Arca da Aliança que é um um símbolo muito forte religioso ele já tem esse teor de povos brigarem por conta dela que eles acham que acham não mas uma das coisas que o bigodinho procurava era é porque se você olhar de acordo com a teoria dos antigos astronautas era uma arma muito poderosa na época tanto que abriu o mar vermelho era uma arma que veio aí você vai olhar a história que veio através de um anjo trazido por Deus do céu entregou para que aquela população ganhasse aquele conflito específico e aí depois eles brigaram entre eles e se mataram por causa dessa arma que era uma arma que não podia ser aberta sem a roupa específica que você tinha que vestir era vestimenta e se você olhar pelo olhar científico você começa a ver que era alguma coisa radioativa porque tinha que colocar a roupa de chumbo para você mexer e hoje você sabe que a roupa de chumbo é para você evitar a radiação esse tipo de coisa que a gente não tinha o cara que escreveu as escrituras ele não tinha esse contexto ele ia olhar da forma que o que ele tinha de informação como eu te disse quando eu era criança e essas coisas aconteciam comigo eu não tinha uma referência eu fui ter referências depois aí eu fui começar a linkar tudo isso e aí eu comecei a estudar tudo isso e comecei a aprender que eu precisava controlar a minha mente controlar o meu corpo para que eu conseguisse entender o que estava acontecendo comigo porque até então você só se desespera você não quer participar daquilo ali você não quer se sentir aquela coisa porque você não sabe o que é o medo desconhecido deixa eu só apontuar para o pessoal de casa eu até tenho um livro aqui quando a gente fala de os antigos astronautas olha aí a hora que já nós quando a gente fala dos antigos astronautas é uma tese é uma teoria que foi levantada por Eric Von Dunning um ex-padre de passagem e ele era acho que na época ele trabalhava com hotelaria alguma coisa assim com turismo alguma coisa nesse sentido e ele escreveu um livro que eram os antigos astronautas era uma pergunta na verdade eram os deuses astronautas ele falava no livro e foi virou chacota deu muitas entrevistas e tal e a gente faz um link com o Zacarias Hittin que é um um jornalista que teve acesso que estudou muito a parte dos primórdios da escrita humana estudou muito hebraico aramaico as escritas cuneiformes que é da primeira civilização conhecida humana que são sumérios que eles escreviam numa língua chamada acadiano então ele estudou as teorias acadias e as tábulas de argila que eram escritas cuneiformes que eles contam a história da humanidade da seguinte forma que um um planeta muito antigo chamado Nibiru a cada 3.600 anos ele tem uma órbita elíptica então ele faz uma órbita oval que desce e sobe que passa próximo da atmosfera da Terra e em uma dessas passagens ele se colidiu com outro planeta e a partir dessa colisão a Terra foi formada e existiam seres que existiam muito antes dessa formação da Terra esses seres existiam 140 e poucos milhões de anos antes a Terra hoje tem que a astronomia considera 4,5 bilhões de anos enfim esses seres vieram para o planeta Terra e aqui tinha muitos minérios ouro isso é o que o Zacaria City desvendou das tábulas só para contextualizar o pessoal quando a gente fala e daí eles vieram explorar esses minérios era um ouro branco que eles chamam lá outro nome H eu não me lembro agora daí eles viram que ia ser muito esforço para a exploração desse ouro então eles resolveram criar uma uma raça que não era tão animal que pensavam um pouquinho para conseguir explorar esse minério e daí eles com material genético com estruturas genéticas criaram o que a gente chama de raça humana pegou uma espécie que estava aqui no subdesenvolvido no planeta um símio que estava se desenvolvendo esse é o ponto chave da teoria então a partir daí criou-se era o Enki e o Enlil que eram os irmãos o Enki era o geneticista ele e a irmã dele e o Enlil era o revoltado que brigou com essa galera isso está escrito na tábua lá então quando você vê os desenhos sumérios você tem homens barbudos cabeludos com alguns elementos uma bolsinha relógios tipo coisa parecida com celulares naves helicópteros você encontra esses elementos desenhados então fica muito complexo e esses seres eram tão grandes que eles tem fotos deles abraçando leões nos dois braços um leão em cada braço e o leão é desse tamanzinho perto deles aí o pessoal que explora e essa é uma exploração arqueológica vamos dizer assim também do underground não é do mainstream é a arqueologia histórica isso arqueologia histórica eles abraçando os leões e falam assim mas não é um gatinho eles não desenharam um gatinho é um leão tem juba entendeu ninguém representa um gato outro animal elementos que a gente tem contato hoje em dia a gente sabe qual é o tamanho então esses seres eram enormes na bíblia você tem os neflins que se referem a esses anjos caídos esses gigantes e esses seres se apaixonaram por algumas humanas que eles tinham construído e fizeram filhos e não podia enfim tudo que a gente consegue contextualizar um pouco com as histórias bíblicas é só para contextualizar o pessoal então essa ideia do eram os deuses astronautas ou dessa nossa descendência de outros planetas de outros seres vem justamente dessas duas teorias que é o Zeca Rea Sittin e o principal Eric Von Danik que levantou essa questão acho que na década de 60 ali 60 e pouco cara a teoria dele é mais ou menos dessa época do Zeca Rea é de 70 e pouco então assim claro eles foram quem começou mesmo assim com essa história que realmente divulgou na verdade de repente não foi nem ele que começou mas quem divulgou foi o Eric Von Danik e aí veio um monte aí veio uma enxurrada de pesquisador junto cara e daí isso hoje é chacota dentro da da arqueologia isso é chacota no mundo até da metafísica o pessoal fala isso é impossível e tal mas com o avanço da genética isso ganhou uma certa porque começaram a encontrar informações dentro do DNA começaram a encontrar informações assim coisas que porque assim o que corrobora a teoria porque quando o Eric Von Danik começou com essa teoria não existia por exemplo a inseminação artificial certo então até então a Maria mãe de Deus ter engravidado virgem era uma coisa impossível tinha que ser espiritual tinha que ser né divino certo e aí depois que inventaram a inseminação artificial algum historiador olhou praquilo e aquele negócio que eu te falo você não pode olhar só pra um lado ele olhou pra ciência olhou pra religião e falou peraí e se combinar aqui na bíblia tá falando de uma inseminação artificial isso podia acontecer mas como que aconteceu naquela época se não tinha tecnologia pra isso hoje em dia a gente sabe que é possível e aí foi os caras vão corroborando e colocando todos os argumentos que eles consideram plausíveis pra explicar escritos antigos porque naquela época não tinha como explicar quem escrevia não tinha informação exato e até mesmo que tinha informação ele tinha que encontrar uma forma literária de explicar isso pra quem entendesse naquela época porque o Einstein mesmo já falou que se você não consegue explicar pra sua avó o seu conhecimento você não vale de nada aquele conhecimento exatamente e é muito interessante porque a arqueologia a história isso é natural né da evolução humana sempre pensou a nossa linha temporal como uma linha então a gente está no auge da evolução humana né e como a gente sempre olhou pra esses elementos do passado então os seres humanos não sabiam explicar coisas que aconteciam no céu com os outros planetas com as estrelas e etc ou com a própria vida deles então eles olhavam e criavam narrativas pra simbolizar aquele acontecimento mas a gente nunca levou por exemplo o mito a mitologia como algo que aconteceu sempre figurou no campo das figuras mesmo da imaginação e tal das representações mentais só sobre um fato como as pessoas viam aquilo naquele momento só que esses teóricos começaram a aventar isso de forma prática mesmo não parece que realmente aconteceu isso você tem um brasileiro hoje cara que talvez seja o que mais tem ali um uma conexão muito lógica ao falar sobre isso que ele o pseudônimo dele é Jean Valhélan o nome dele é Rogério de Almeida Freitas que ele escreveu mais de 50 livros já inclusive eu convidei ele pra participar do nosso podcast ele já aceitou só falta a gente ajustar as datas e etc e ele traz à tona de novo essa discussão de que muitas mitologias não eram mitologias de fato aconteceram talvez em outra dimensão da realidade um mundo metafísico e até chegar na terra aqui a gente precisa entender essa dinâmica até algo se transformar material mas ele volta a trazer essa tona por quê? porque ele teve muito acesso a informações inclusive de um universo vizinho que ele fala então ele explica a teoria do yin yang como que o o criador caiu dentro do próprio plano da criação e daí ele criou um universo que é o universo da energia escura que a física conhece hoje e criou também o nosso universo e através do psiquismo esses seres controlavam esse nosso universo é muito complexo eu não vou explicar tudo aqui porque fica muito complexo mas só pra gente entender o Jean Val Elan é o cara que fala muito hoje sobre isso ele faz esse sincretismo entre o que a mitologia parecia só que era algo ilusório fantasioso mas ele traz como algo tangível real que realmente influencia a nossa realidade e tudo isso é um universo hoje que entra em exploração por quê? porque recentemente na mídia oficialmente foi aberto que existe um material não humano que foi coletado já pelos experimentos da NASA e a gente tem que contextualizar o que é o material não humano esquece o vídeo do aninígena verdinho que vem aqui pra te pegar como comida o que é não humano é coisa que a gente não tem conhecimento que fazem parte da nossa realidade pode ser qualquer coisa exatamente tem uma faca que eles descobriram na tumba do Tutankhamun que ela é feita de um minério de um tipo de ferro que não existe na Terra ele tem uma concentração maior de cobalto e de níquel muito maior do que qualquer tipo de elemento então eles já sabem que esse minério veio de outra região do universo enfim e por que a gente está entrando nesse assunto você me disse que tem esse contato metafísico com esses seres sempre teve e daí entra essas questões agora que começam a se abrir a gente sabe que existe muita coisa fora do mainstream mas hoje pro mainstream é revelado isso então tem muitas aparições e discos está cada vez mais cada vez mais isso vindo à tona quando eu estudei isso nas neurociências o pensamento científico é o seguinte depois da segunda guerra mundial o pessoal viu aquele monte de bomba atômica explodindo aquilo impactou de tamanha forma o inconsciente das pessoas que elas começaram a criar narrativas com outros seres que as bombas eram de outros planetas e tal e conciliar isso com naves extraterrestres discóides e etc os discos você me disse que lá na sua infância você teve contato com esse ser já foi levado para outras coisas que não tem nenhuma relação com essa questão da guerra mas enfim é a explicação que quem tem a visão vamos dizer mais materialista tem hoje e a gente sabe que não dá para se tratar só disso tem muitos estudos crop circles então se a gente for explorar esse universo da ufologia é muita coisa no seu relato pessoal no seu contato pessoal por que eu estou falando isso porque existem também interesses políticos mundiais por trás dessa revelação de como isso vai ser revelado sempre o medo sempre o subjulgar da humanidade como que você vê tudo na verdade não é questão de subjulgar a humanidade é que simplesmente a gente está vamos dizer do cristianismo a gente está há dois mil anos acreditando numa coisa vivendo a base de uma coisa que de repente pode ser que era só ilusão uma ilusão criada para manter poder hoje em dia a gente sabe que o vaticano é extremamente poderoso e controla muitas coisas políticas e mundiais junto com as cinco famílias que controlam o mundo então assim o controle da informação ele é muito importante você sabe que hoje em dia você sabe que um controle de informação muito grande elege presidentes derrubam presidentes derrubam verdades derrubam ideologias derrubam tudo entendeu então é muito importante hoje o controle de informação então por isso que eu sempre fui uma pessoa de avaliar todos os lados sempre existe dois lados de uma história até três lados entendeu então existe o lado e eu sempre considero existe o meu lado e o teu lado nessa conversa mas ele existe nesse momento aqui entre eu e você um micro universo de vidas sendo criadas e sendo e acabando em uma fração de segundo que para eles é a vida deles entendeu então quando você começa a estudar até o mundo quântico você começa entender que tudo está ligado ao tempo tempo e gravidade né e como essas duas coisas se relacionam se correlacionam e em tudo em volta disso vai se desenvolver em vários universos nesse momento agora tem um micro universo acontecendo entre eu e você e a gente não tem a consciência disso e um macro universo está acontecendo lá fora no espaço e a gente não sabe nada sobre isso então você tem que entender primeiro o que você é e o que você representa e aproveitar todas as coisas que o mundo te dá então foi onde eu comecei a tentar primeiro ah beleza essa situação veio a mim eu não pedi essa situação veio a mim né eu não chamei não pedi nada aconteceu não sei por que até hoje não sei não sei o que acontece é uma coisa que eu não exponho nem dentro do meu próprio casamento da minha família porque eles tem essa visão de que ou é demônio ou é deus então vai criar um conflito de discussão então eu não não entro em contato ou vão me mandar ir pro psiquiatra pra tomar remédio pra desligar a cabeça ou ou vão te descomungar é isso aí entendeu então eu não não vou chegar e vou ficar falando sobre esse tipo de coisa eu vou falar com quem está aberto a conversar mas também não é a minha realidade é o que acontece comigo e assim eu tenho esse tipo de coisa até hoje principalmente essa questão do contato em sonhos e a última vez que aconteceu não tem muito tempo não que teve uma participação inclusive da minha mãe junto também e bem grave não é grave grande importante que aconteceu impactante cara foi bem quando aconteceu esse tipo de coisa aí uma semana depois eu comecei a ouvir parece que por isso que eu falo parece que as coisas são indicadas parece que tem alguma coisa indicando você num caminho eu nunca tinha ouvido ouvido falar sobre sete além e aí aconteceu uma semana na semana seguinte me entregou conteúdo na internet pra saber sobre esse tipo de coisa e é muito engraçado porque esse tipo de coisa sempre aconteceu só que aconteceu fisicamente dessa vez eu acordei dentro dessa alteração da minha consciência onde eu acordei e tava tudo parado eu acordei e olhei a minha esposa deitada na cama eu fui no quarto da minha filha minha filha tava lá e aquele apito no ouvido alto alto muito alto minha cachorra que lá tipo a qualquer coisa que fica no quarto que a gente tava quieta no canto dela também não se movimentou nem nada e aí eu comecei a olhar pra fora e eu via que ventava muito mas as árvores não mexiam tinha uma árvore na frente da minha casa que até não existe mais ela acabou caindo numa chuva e eu escutava aquele vento forte aquele apito forte aí eu saí e aí minha mãe saiu também da casa que ela mora no fundo ela saiu e perguntou se eu tava sentindo esse vento que ela achou falou assim ah tá vindo chuva entra pra dentro de casa só que eu olhei pro céu o céu tava todo escuro todo escuro não tinha estrela não tinha lua não tinha nada tava tudo preto e aquele vento forte aquele vento forte as árvores não mexendo e eu andando e ao mesmo tempo que eu andava eu sentia muito pesado e eu andava devagar andando pra frente da minha casa e aí eu comecei a sentir eu escutar barulho de asas sabe aqueles barulhos de asas bem grandão é bem sabe batendo bem devagar eu olhei pra cima e eu percebi que tinha alguma coisa lá em cima entre aspas na minha concepção batendo asa em cima era da onde vinha o vento e ao mesmo tempo eu percebi que era como depois que eu fui ler as teorias do pessoal de Sete Além que entra nessa dimensão que eles chamam de Sete Além mas tem outros nomes na história eu tava entre as duas partes entre o universo vizinho e esse aqui eu tava indo pra lá e fiquei consciente ao mesmo tempo entendeu e você sabe o que você ia fazer lá não sei porque depois eu apaguei e acordei na minha casa e assim toda vez que isso acontece é a noite que eu acordo mais cansado parece que você eu acordo eu chego a acordar com cãibra física mesmo e como que se correlaciona com a sua mãe ela também ela lembra porque no outro dia eu acordei mãe você lembra disso ela também tava vivenciando a mesma realidade mas você não viu ela lá no não eu vi ela nesse momento eu falei ela perguntou ela abriu a porta falou você tá vendo esse vento falei tô acho que tá vindo chuva entra pra dentro de casa falei tá bom mãe entra eu só vou fechar minhas janelas aqui já vou aí ela fechou a porta da casa dela isso era dentro do universo paralelo eu tava nas duas eu considero que a parte de cima tava começando a se conectar e eu ainda tava consciente na parte de baixo isso não foi físico você não saiu na porta da sua casa saí eu saí pra fora da minha casa eu apaguei lá na frente e voltei a dormir eu voltei eu acordei na minha cama até eu chegar na minha cama mas nesse nosso plano aqui você saiu e foi lá fechar essa porta sim a minha mãe viu ela tava sentindo o vento porque o vento ele só ventava ali dentro da minha casa ela viu esse ser ou não? não não era eu também não vi eu senti e escutei e você atribui algum tipo de informação você conseguiu extrair dessa experiência? foi aí que eu comecei a perceber que se eu conseguir ficar consciente eu conseguir acessar algumas coisas entendeu? então eu fui fazendo o exercício de meditação e hoje eu preciso só do silêncio e quarto escuro pra conseguir consciente acessar mas eu não às vezes eu já cheguei aí algumas vezes mas eu não gosto muito porque assim quando eu conversei com os satanistas sobre isso ele falou assim cara você tem que tomar cuidado com isso porque você tá entrando num plano que eles não te enxergam hoje mas se eles te enxergarem se você enxergar eles eles vão te enxergar de volta aí depois nunca mais você consegue parar de ver eles entendeu? e eu não quero esse tipo de coisa porque assim eu comecei a tomar muito cuidado com esse tipo de coisa depois que a minha filha nasceu porque eu criei um senso de responsabilidade de que eu tenho que estar bem pra suprir as necessidades dela aí eu não sei como é que eu vou estar se eu tiver contato com esse tipo de coisa interessante você disse que houve um som desunido no ouvido uma das das vias pelas quais a gente pode tatear um pouco sobre essa conexão com um mundo presente mas mais sutil é através de uma glândula do nosso cérebro chamada de glândula pineal essa glândula pineal foi estudada fortemente por um médico brasileiro que chama Sérgio Felipe de Oliveira e ele descobriu que essa glândula é o único elemento do corpo composto de microcristais de apatita que é uma uma pedra que a gente encontra uma pedra azulada um cristal que a gente encontra na natureza e essa glândula ela é muito interessante por isso porque os cristais a gente sabe que eles tem um poder muito forte de absorver né informações energia né tanto que os cristais são usados nos elementos eletrônicos né do celular computador e etc e ele então percebeu que essa glândula também capta ondas eletromagnéticas ela nos ajuda a nos referenciarmos em relação ao ao universo em relação ao dia e à noite tanto que a glândula que secreta melatonina que é o hormônio que nos ajuda a dormir profundamente então essa esse contato com essa glândula né essa glândula ela é primordial nesse aspecto e todo mundo que desperta uma mediunidade ou tem um contato assim eles se referenciam a esses unidos no ouvido e muita gente atribui a isso um elemento que eles chamam de descalcificação da pineal ou seja ela tá calcificada tá armazenada ali e você faz é sinal que ela tá em extrema em extremo trabalho né por que eu tô falando isso porque ela capta esses sinais e eles são interpretados pela nossa consciência ela faz isso a pineal de todo mundo já capta esse eletromagnetismo né a gente chama de Zeitgerber que é o nosso referencial no espaço-tempo assim elementos externos que influenciam nos nossos ritmos internos circadianos e etc e essa e essa glândula também é a principal precursora do DMT que é de metiltriptamina que tá presente na ayahuasca que é o que dá uma percepção de consciência expandida de outras realidades então o que eu quero dizer é que quando você escuta esse zumbido provavelmente é uma hiperatividade na sua opinião você tá captando um monte de informações e como você consegue ver estão sendo interpretados conscientemente aí eu fui ler depois sobre os seres das sombras não sei se você já ouviu sobre um pouco né tem muita literatura sobre eles também e é assim que eu os vejo às vezes conscientes eu sempre vejo eles no canto do olhar eu nunca consigo olhar diretamente eu sinto eu vejo eles nos cantos já vi em vários lugares e assim é um negócio que como eu entendo que é um negócio que eu não controlo e eu também não gosto de ficar muito expondo tipo assim eu ouvi eu vou falar pra pessoa que tem ouvido tá ligado na hora porque as pessoas elas não não conseguem ter uma sensibilidade de entender que às vezes tem pessoas assim se você chega num lugar você consegue ver então se tem algum quando eles querem que eu veja eu consigo ver aqui você viu alguma coisa ou não? ainda não tá sentindo uma energia boa? não, tá tranquilo que bom que bom não é um negócio que assim quando eu estou consciente do assunto e começo a falar e eu começo a ver é muito eu acho que quando eles querem entendeu? então tipo assim do nada às vezes eu estou numa festa eu vejo entendeu? às vezes eu estou num lugar que é totalmente nada a ver com o que está acontecendo aqui você percebe que esses seres eles ajustam a sua percepção pra que você perceba esses outros que estão com você o tempo todo exatamente você tem horário pra ir 11 e meia você falou? é até umas 11 e meia dá tranquilo é que eu tenho que buscar a Betina na escola já são 11 e 10 então vamos vamos rumar infelizmente pro final da nossa conversa a gente nem falou do seu período lá na em São Paulo quando você se desenvolveu obeso e você entrou todo nesse aspecto essa outra parte acho que só por algum assunto mesmo de um podcast vamos conversar essa outra parte que isso é muito importante que isso é a questão da superação que a gente está falando que é só a introdução tem muita coisa ainda pra falar muito bem exatamente então a gente vai pra uma uma parte da nossa do nosso jornada que é uma parte em que você entra um pouco mais no seu campo interno que a gente explora essa esse esse seu campo interno então eu vou mostrar uma pessoa aqui eu quero que você reflita alguns segundos sobre isso e você me diga o que você vê quando você olha pra pra essa pessoa tá olha é difícil definir o que eu sinto né quando eu me olho no espelho foi uma imagem que eu recusei olhar durante muito tempo é porque eu tenho uma uma visão de mim mesmo de duas formas eu tenho um eu interior e um eu exterior nem sempre o eu exterior ele tá linkado com o eu interior você entende? então assim eu acho que o meu exterior ele durante muito tempo expôs muito dos meus sofrimentos né e hoje em dia eu tô no caminho reverso eu tô conseguindo expor de dentro saindo de dentro pra fora e expor na minha parte externa o que eu realmente sempre fui entendeu? então assim todos os meus os meus as minhas dores sempre foram estão sempre estampadas no meu externo né mas hoje em dia não é a dor que eu tô colocando pra fora mas sim o que eu sempre da forma que eu sempre me enxerguei eu até comento com a minha esposa sobre isso eu falo hoje eu consigo olhar no espelho e aos poucos eu consigo ter orgulho do que eu vejo no meu reflexo você me disse uma certa vez que não gostava de se olhar no espelho passou anos sem se olhar né me evitava sempre e esse é um assunto que a gente precisa pra explorar isso pro pessoal de casa entender bem essa relação a gente precisa fazer outro podcast mesmo porque entra justamente nessa parte de autoimagem né de desenvolvimento pessoal mas já já deu pra pra entender como a gente explorou muito a parte metafísica hoje né talvez as pessoas não consigam linkar tão bem o que você tá falando né mas no próximo episódio vão saber agora você vai olhar pra outro cara que talvez não seja outro e você vai me dizer o que você sente e se você pudesse dizer alguma coisa pra essa pessoa que há um reencontro agora com ela o que você diria deixa seu coração aberto e vamos lá o que você diria pra esse cara aí pro mini Evandro no começo da vida Evandrinho só só diria pra ele que ele aproveitar mais o tempo dele né que é o que eu sempre disse aqui respeitar mais o tempo que a gente tem e aproveitar mais o tempo dele se dedicando a pessoas as situações e coisas que ele realmente ama porque durante muito tempo eu me dediquei a a ser aceito entendeu a a a fazer parte de coisas que eu não gostava mas que ao meu entendimento eu teria que fazer parte valores sociais valores sociais grupos sociais situações entendeu e simplesmente aproveitar a vida do jeito que ela se coloca pra você só isso é isso que você hoje eu se eu pudesse voltar no tempo sim é isso que você falaria pra ele e expor mais o seu interior né não só suas dores muito bom perfeito porque a gente quando a gente pensa em inconsciente interior a gente tende a pensar só em dor né e a tanto as nossas dores quanto as nossas capacidades potencialidades habilidades muitas vezes estão nesse inconsciente então quando a gente faz uma viagem ao inconsciente nós estamos suscetíveis a ver sombras e a ver luz ali e muitas vezes a gente rejeita a luz justamente por medo das sombras né e é isso que a gente faz na terapia que é muito bacana então se a gente tiver medo das nossas sombras nós teremos medo das nossas luzes também e a gente vai ficar estagnado morto em vida como diz você mas talvez pra meu eu pequeno também talvez eu teria sei lá se eu pudesse mudar alguma coisa eu tenho muito valor hoje naquela frase que a ignorância é uma bênção talvez saber demais dói também talvez se eu não entendesse tanto do que eu considero que eu entendo eu seria um pouco mais feliz a vida seria mais simples eu estava comentando com você às vezes organizar tudo isso na cabeça é muito difícil e agora outra outra viagem a gente falou bastante de viagem do tempo nós voltamos ao passado agora nós acessamos o presente e agora nós vamos acessar o futuro o que que você vê quando enxerga isso aqui e o que você diria ou onde você quer estar onde você vai estar quando você já usei muito esse filtro olha eu pretendo chegar o máximo de tempo que eu puder aqui nessa nessa consciência da melhor forma possível hoje eu trabalho pra comprar o meu tempo apesar de ter muito pouco tempo pra isso mas ainda estou buscando o pensamento hoje que nem eu te falei há algum tempo atrás quando a gente conversou em off eu vivi 30 anos de uma forma e hoje eu mudei esse caminho praticamente ao inverso reaprendendo a viver de outra forma eu quero viver completamente diferente e buscar o máximo pelo conhecimento pelo conhecimento da nutrição pelo conhecimento hoje em dia da física de como o nosso corpo se comporta estender o máximo de tempo que eu puder aqui mas não porque eu quero ser imortal não só porque eu quero passar o máximo de tempo possível aproveitar melhor que eu te falei a maior dádiva de deus pra mim é o meu tempo aqui a minha vida então o máximo que eu puder aproveitar com conhecimento eu gostaria muito esse cara aí vai ser reflexo disso então com certeza com certeza espero que eu esteja um pouquinho melhor que esse filtro aí dê uma uma judiada pô ai ai Evandro nós temos muitas mensagens né seja explícita ou implícitas dentro das nossas falas das nossas conversas aqui hoje mas agora seu microfone tá aberto pra população mundial todo mundo tá tá te assistindo e eu considero que todo ser humano é uma mensagem ambulante todos nós temos alguma mensagem a transmitir até porque nós somos energia e informação energia é igual a informação então nós temos uma informação a transmitir enquanto existirmos o que você deixa de mensagem eu deixaria pra todas as pessoas que estão te assistindo agora se quiser olhar pra essa câmera aqui que é a sua eu prefiro só falar não gosto muito não tem problema de olhar diretamente pra câmera porque aí dá uma travada fica à vontade cara eu só gostaria que hoje em dia a gente entendesse um pouco mais uns aos outros as suas características e situações porque a gente vive infelizmente hoje num mundo de conflito numa época de conflito e de acreditar muito em assim em símbolos tanto como pessoas como como ideologias e a gente simplesmente tá passando por uma fase do tempo e a gente tem que aproveitar o máximo possível pra se unir e se desenvolver o máximo possível que eu acho que a gente parou um pouco no tempo a gente tá mais preocupado em brigar um com o outro em ter razão e ser feliz e a sua felicidade ser a felicidade verdadeira a sua razão ser a razão verdadeira a sua verdade ser a verdade verdadeira e cara a gente não sabe a gente simplesmente não sabe não se não se vincule a uma religião não se vincule a um deus ou uma realidade porque essa não é a realidade de verdade e é legal que você falando isso dois me vem à cabeça dois pensadores eu vou colocar o primeiro como pensador mas talvez a grande referência da nossa vida que ele primeiro é Jesus ele diz ame o próximo como a ti mesmo então ele já disse que a felicidade não vai acontecer se você for feliz sozinho você só vai conseguir ser feliz se as outras pessoas também também forem e me vem um matemático que tem um filme baseado nele chama Uma Mente Brilhante é o Russell Crowe que faz ótimo filme isso e ele além da esquizofrenia que ele precisava enfrentar e precisou vencer conseguir viver com a esquizofrenia ele criou uma teoria muito forte explicou matematicamente isso que a teoria dele diz basicamente que se todo mundo quiser ter só pra si ninguém vai ter nada tem até uma cena no filme que tem umas mulheres uma loira quatro morenas e quatro caras e se os quatro quiserem a loira que ele quer dizer que se os quatro quiserem em uma só ninguém vai ter ela ninguém vai ter nada ao passo que se os quatro se dividirem entre as outras quatro moças cada um vai ter vai ter a sua ali todo mundo vai sair feliz aquela noite então é só pra exemplificar isso que você tá falando já tá provado já foi dito isso por um ser extremamente evoluído de inúmeras existências e outro matemático então já tá provado matematicamente já tá na nossa filosofia falta a gente colocar em prática isso né por isso que é tão importante falar e assim uma coisa que eu gostaria muito de falar principalmente sobre o que você falou de Jesus as coisas cara eu acredito muito que os ensinamentos de Jesus de verdade as máximas de Jesus são extremamente importantes e muito certos a ser seguido pra que você tenha uma vida tranquila uma paz uma tranquilidade mas existem muitos e na verdade acho que são todos hoje em dia usurpadores dessa verdade pra monetizar então toda vez que você se vê vinculado a alguma entidade religiosa porque a religião e Deus é totalmente diferente se você seguir as máximas de Cristo Cristo foi enviado na terra pra acabar com as religiões e foi morto por isso você está se vinculando a poder a dinheiro a monetizar a fé a monetizar o ensinamento de Deus então não se vincule a esse tipo de coisa só se vincule diretamente a Deus a igreja de Deus é o seu corpo é a sua vida é o tempo que você passa aqui então se vincule a isso que você vai ser extremamente feliz e saiba que tudo que se refere a dinheiro a poder e situação social que você acha que é mais importante dentro de uma religião é totalmente contrário ao ensinamento de Cristo é só isso que eu gostaria sempre de falar pras pessoas assim que as pessoas acham que às vezes eu não sou uma pessoa religiosa não acredito em Deus por não estar vinculado a nenhuma religião ou não conseguir me vincular a nenhuma religião é porque pra mim isso é um ensinamento muito simples claro e muito fácil de você entender e as pessoas usam isso pra complicar e se separar e aquele negócio que você falou eu quero que seja meu isso não quero que seja de todos eu quero que seja meu eu quero que eu seja um escolhido e você não é um escolhido você é só uma pessoa que tá passando por aqui como qualquer outras outras né você não precisa ter poder nem demonstrar poder pra Deus ou pra qualquer outra pessoa pra se sentir mais abençoado que a outra né muito bom e uma grande mensagem essa no final e o nome do matemático eu falei é o John Nash eu lembrei agora tinha esquecido é isso então só falando dos nossos colaboradores finais cara todo esse estúdio que a gente tá vendo que ficou maravilhoso as filmagens as outras filmagens do jornal do herói e diversas outras filmagens sabe quem faz é o filmagem.art do nosso amigo Ronaldo e da Vivi cara pensou em audiovisual pensou nesses artistas eu digo que eles são artistas das câmeras porque a filmagem eu posso pegar o celular filmar qualquer coisa e tá ali gravado né não é só gravar aquele momento mas é colocar os sentimentos à tona é a informação que aquele momento quer transmitir e a filmagem.art faz isso com muita maestria a filmagem.art faz filmagens aéreas de propriedades de casamento de aniversários de eventos enfim registrando os momentos entregando a arte os sentimentos transparecidos através do audiovisual então pensou em fazer gravações de vídeos pensou em realizar qualquer tipo de atividade que você queira registrar e dar um sentimento a isso pensou em filmagem.art e já falando do audiovisual nós falamos da Vivi Retrato Feminino que é a pessoa que talvez mais consiga captar a essência feminina através das suas lentes a Vivi faz um trabalho com as mulheres onde ela extrai o lado feminino através das câmeras das fotos ela tem um projeto de uma revista em que ela entrega dentro de um evento aquilo que seriam fotos ela entrega com o formato de revista é uma revista do evento com informações com as fotos com os sentimentos daquele momento então é muito bacana vale a pena conferir filmagem.art Vivi Retrato Feminino Denise Cardoso Nutricionista Júnior Nogueira Inteligência Existencial todos os Instagrams estão aí no link da descrição do vídeo Evandro pode fazer o seu merchan também se vocês quiserem conhecer um pouco da parte do meu trabalho que a gente acabou não tendo tempo de comentar aqui que é o meu canal é o canal do Xerati lá no Youtube que é onde eu faço reacts reações de músicas do mundo inteiro que é uma arte que eu aprecio e amo até hoje e também meu Instagram que é o evandro.xerati só seguir lá e posto meu dia a dia e lá você vai encontrar mais coisas sobre treino sobre alimentação evolução de físico mente essas coisas é mais pro Instagram lá no canal é mais parte musical esses são os aspectos que nós vamos abordar na segunda live com certeza você já pensou em fazer um canal sobre comentar a vida extraterrestre ufologia alguma coisa gostaria muito de fazer esse tipo de coisa mas com algum parceiro pra o papo ser uma conversa sempre transformar em conversa a gente traz formação e vai vai escolhendo temas e vai falando talvez tá surgindo aí um outra parceria vamos lá evandro muito obrigado Ronaldo alguma coisa beleza hoje foi um programa interplanetário foi pesado e leve ao mesmo tempo que assunto acho que a mensagem não foi pro mundo não foi pro universo intergaláctica tem muita coisa que eu gostaria de pontuar isso foi só a introdução hoje eu tenho uma crença totalmente diferente que eu não expus aqui gostaria de expor num próximo episódio a gente vai explorar isso evandro obrigado muito feliz com esse nosso contato com a entrevista com a conversa obrigado por ter me dado espaço me dado voz cara fiquei muito feliz foi um assunto assim sempre que precisar só chamar a gente tem um arsenal muito grande pra conversar cara é isso então você que me acompanha muito obrigado pela sua audiência a gente tá crescendo cada vez mais né Ronaldo tá muito bacana ver isso deixa o seu like compartilha esse vídeo pra mais pessoas terem acesso a essas informações se inscreva no canal que é muito importante nosso canal é incipiente ele tá em fase de crescimento ainda né a gente precisa de bastante nã bastante farinha láctea bastante nutrientes muito um silom um silom pra ele crescer mas nós estamos trazendo conteúdos de qualidade como eu te disse entrevistados de altíssima qualidade pra gente transmitir informações é isso então muito obrigado lembre-se sempre conhece-te a ti assuma o controle até o próximo tchau tchau valeu tchau obrigado rapaz muito bom hein tchau 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 O que é isso?